Obrigada. É a primeira e da programação, né, Vanessa? Certo. É, né, Márcia? Vou começar, vou sair, tirar a minha imagem e colocar a imagem da minha tela. Só confirma se consegue ver a minha apresentação? Consegue? Sim. Certo. Obrigada. Então, vamos lá. Bem, eu sou, como a Kelly falou, meu nome é Vanessa, aluna de doutorado, sou orientada pela doutora Kelly, uma Gades, co-orientada pelo doutor Hebe Rogério Graça e o meu trabalho, a principal temática é agrotóxicos. Então, ele é atualmente intitulado como o uso de agrotóxicos e seus impactos ao ambiente em uma perspectiva interdisciplinar aplicada a um sistema socioecológico complexo. Então, como foi que a gente chegou nessa problemática? No mestrado, eu já trabalhei com agrotóxico, só que eu trabalhava com ecologia e foi bem específico para análise anatômica de espécies do cerrado. Então, a gente sabe que o Brasil é um grande produtor de grãos e, por ser um grande produtor de grãos, atualmente é o maior mercado mundial de agrotóxicos. Esses agrotóxicos são subdivididos em diversos tipos, inseticidas, herbicidas, e a maioria deles, grande parte deles, é aplicada através de pulverização. Digo isso em monoculturas, principalmente. E por pulverização aérea. Apesar de que em alguns locais essa pulverização já vem sendo proibida, no nosso estado ainda não é. E a pulverização dos agrotóxicos, ela gera e aderiva que ocasiona riscos a biomas, espécies nativas, populações que vivem no entorno dessas monoculturas. E, atualmente, o cerrado é o bioma que mais sofre com os efeitos da agricultura, consequentemente, dos agrotóxicos. Quanto à legislação que regulamenta a questão dos agrotóxicos no Brasil, nós temos hoje a Lei nº 7.802, de 89, que ela regulamenta o registro de agrotóxicos. E visa, ela visou a proteção efetiva da coletividade, né? Esse registro de agrotóxicos, ele é, a responsabilidade por esse registro, ela é dividida entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ministério do Meio Ambiente, pelo IBAMA, e o Ministério da Saúde, através da Anvisa. E eles publicam, apesar de termos a lei, normativas internas para a regulamentação, para o registro de agrotóxicos. Eles publicam relatórios e, além disso, normativas internas, regulamentando, por exemplo, embalagens, aproveitamento, ou não aproveitamento, no caso, embalagens. Só que a gente vê, tem observado, que essas normativas, elas não acompanham, algumas dessas normativas, os estudos que apontam esses efeitos nocivos dos agrotóxicos. Então, isso, esse não observar esses estudos, oferece aí riscos a essa proteção efetiva da coletividade, que é justamente o objetivo da Lei 7802. Então, essa é a nossa problemática. Então, o que nós resolvemos? Abordar essa questão do agrotóxico de forma interdisciplinar. Então, a gente avalia aí questões... Nosso objetivo do trabalho da tese é avaliar questões ambientais, questões legais, questões governamentais e sociais, formando aí um sistema socioecológico completo, a partir da visão dos agrotóxicos. Então, só um apontamento aqui, que recorrer à interdisciplinaridade é inevitável no estudo de sistemas socioecológicos complexos, e como o Ostrom coloca, ela afirma que compreender um conjunto complexo requer conhecimento sobre várias, ou sobre variáveis específicas, e como suas partes componentes estão relacionadas. Então, deve-se aprender a dissecar e aproveitar a complexidade, em vez de eliminar. A nossa tendência é escolher uma área e avaliar, escolher uma área específica do conhecimento e avaliar. E o desafio do trabalho da tese é justamente juntar diversas áreas do conhecimento e propor uma tese acerca do tema, de como esses agrotóxicos vêm interferindo nesse sistema socioecológico complexo. A nossa área de estudo é uma fronteira localizada entre a terra indígena Xerente e o município de Pedro Afonso, em específico aqui nessa região. E quais são as perguntas que nós queremos responder? O uso de agrotóxicos no Brasil, bem como o aparato legal relacionado aos agrotóxicos, leva em consideração os riscos da saúde da população e ao meio ambiente? Essa é a questão geral. Então, o efeito deletério dos agrotóxicos no meio ambiente é potencializado pela falta de eficiência e ou eficácia das normas ambientais brasileiras? Na atual conjuntura política, qual a inclinação dos projetos de leis voltados à regulamentação e uso dos agrotóxicos no Brasil? Como o uso de agrotóxicos potencializa a pressão do agronegócio sobre populações indígenas, tendo em vista a pressão territorial já exercida? E, por fim, quais os riscos de danos à vegetação e a populações localizadas próximas a monoculturas provocadas pelo uso de agrotóxicos? O objetivo geral do trabalho é analisar as implicações socioambientais decorrentes do processo de regulamentação e uso de agrotóxicos no Brasil. Então, a tese está inicialmente estruturada em quatro capítulos. Vou falar um pouco sobre cada um deles e o que a gente já tem de resultado e levantamento. Eu tenho duas formações, formação em Direito e formação em Biologia. E foi com base nessas duas formações que eu escolhi o caminho por onde eu queria percorrer na minha tese. O primeiro capítulo é bem voltado à análise da legislação, normativas, projetos de lei e governança. Só deixando claro que eu entrei em 2017, essa ideia já era bem frequente. E nós não tínhamos ainda, a gente sabe que agrotóxicos hoje é uma temática bastante visada, mas nós não tínhamos ainda essa visibilidade toda. Foi tomada agora pela pandemia, mas teve um boom de liberação de registros de agrotóxicos, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, esse capítulo tem dois objetivos específicos. O primeiro é confrontar os dispositivos legais brasileiros de proteção à sociedade e ao meio ambiente com os atos e normas regulatórias do uso de agrotóxicos. Então, a gente tem dispositivos legais, constituição, lei, e confrontar com esses atos emitidos através de portarias, atos regulatórios dos ministérios, que a gente já viu, MAPA, MMA e MS, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura e Ministério do Meio Ambiente. E, além disso, analisar a tendência legislativa e executiva brasileira quanto à regulamentação e uso dos agrotóxicos. Nesse momento, ela não era tão evidente como é agora, mas é tudo com base em documentos. Então, nós temos no Brasil a Constituição Federal de 1988, que foi a primeira Constituição a trazer efetivamente a temática agrotóxicos. E o grande desafio é garantir a proteção do meio ambiente. Então, é uma Constituição também que trouxe um capítulo específico sobre o meio ambiente. Então, ela tem essa visão de proteção ao meio ambiente, porém, regulando ali e atendendo também a ordem econômica e os direitos individuais. Nela, os agrotóxicos estão conceituados como substâncias que comportam risco à vida, né? E temos também o artigo 220 que regulamenta a propaganda comercial dessas substâncias. Além da Constituição Federal, nós temos aí a Lei 7802, de 89, a qual já deu uma introdução, normas reguladoras, atos do Poder Executivo e atualmente tem um projeto de lei que é um compilado de vários outros projetos de leis que eles resolveram juntar em um só, que é o projeto de lei 6.299, de 2002, que vinha sendo bastante discutido, vem ainda, tá? Com relação à Lei 7802, ela é considerada como um avanço na regulamentação de agrotóxicos no Brasil. Sousa, ele destaca que a referida norma legal, ela pode ser ilusória, é um avanço, mas ela pode ser ilusória. No sentido de quê? Que aparenta uma política desfavorável ao mercado de agrotóxicos, bem como o controle rígido do uso de tais substâncias. Segundo Sousa, ainda com o segundo Sousa, convivem ao lado dessas disposições restritivas que a lei traz, normas bastante permissivas, fomentadoras, além de toda uma realidade de descumprimentos reiterados, tolerados e de falta de fiscalização adequada. Então, junto, a gente tem a norma, a lei, que é o regulamento dos agrotóxicos, o registro. No entanto, a gente tem atos dos ministérios que podem ser, que são essas normas, que Sousa considera como bastante permissivas. Então, o nosso objetivo aqui, nesse capítulo, é confrontar essas normas. Então, com o material e método, nós usamos de caráter qualitativo, essa pesquisa com relação a esse capítulo, no método indutivo, procedimento monográfico, e a técnica foi pesquisa bibliográfica e documental. E aqui eu faço um levantamento, no início do capítulo, sobre o caminho do agrotóxico na legislação brasileira, até a publicação da Lei 7802, de 89. Então, não tínhamos um início, então a gente vê que o primeiro, de análise da legislação, a primeira manifestação com relação ao uso de agrotóxicos, foi em 1921, para quando se tinha a preocupação em combater doenças e pragas transmissíveis. Mas a preocupação era com o cultivo, com o que estava sendo cultivado. E aí foi a primeira vez que a legislação utilizou de termos como inseticidas e fungicidas, que eram as principais pragas, fungos e insetos. E a partir daí, foram tendo outros decretos, outros regulamentos, até que em 1962, Rachel Carson publicou nos Estados Unidos um livro chamado Primavera Silenciosa. Você já deve ter ouvido falar. E por conta desse livro, aí tem todo o histórico relacionado a esse livro, ela fez uma análise do sumiço de pássaros na região em que ela vivia, e ela apontou esse sumiço, por isso que é Primavera Silenciosa, apontou esse sumiço, relacionou com o grande uso de agrotóxicos que estavam ocorrendo nos Estados Unidos. E aí, a partir disso, na década de 70, o Brasil começou a exercer pressão através de cientistas e da sociedade civil, e por isso começaram a ser publicadas também portarias já com outra preocupação. E aí começam as divergências entre os ministérios. As portarias do Ministério da Saúde divergiam de portarias do Ministério da Agricultura. cada um tinha um modo de ver, né, o olhar. E aí continua a evolução da questão da legislação, mas até então nada específico para agrotóxicos. aqui são um conjunto de portarias que foram emitidas antes da publicação da Lei 7802, já com preocupação com relação à saúde humana, porque até então a preocupação era com relação ao cultivo. Então, essa ausência de uma lei específica era um fator limitante na regulamentação do uso de agrotóxicos, e o que ocasionou a mobilização e a organização popular. E o Rio Grande do Sul foi um estado precursor na questão de legislação. Lá, com essa pressão, eles fizeram movimentos na Câmara de Vereadores, e foram emitidos, na Câmara Legislativa, e foram emitidos alguns decretos. Por exemplo, o decreto 3787, de 82, que proibia o uso de clorados, o decreto 3811, também de 82, que instituiu o receituário agronômico, e junto com esses dois decretos, que são frágeis, porque um outro decreto pode substituir, já preocupados em proteger esse início de restrição com relação aos agrotóxicos, eles apresentaram um projeto de lei 115 de 82. E esse projeto de lei foi votado, foi aprovado, não tão simples, teve muita discussão, e virou a lei 7.747 de 82. Só que essa lei gerou uma reação da indústria de agrotóxicos, que ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E essa ação foi parcialmente aceita, então, essa lei foi considerada parcialmente inconstitucional, não podendo, aqui sendo específica, não podendo o Rio Grande do Sul denominar os produtos como agrotóxicos, que eles já tinham um conceito de agrotóxicos, e nem realizar o registro de cadastramento de produtos, nem estabelecer normas e critérios para a classificação toxicológica. Foi um grande avanço no Rio Grande do Sul, e essa lei serviu como parâmetro para diversas outras leis estaduais, inclusive para a Lei Estadual Tocantins, é para a Constituição Federal. Então, veja que a lei do Rio Grande do Sul é de 82, a Constituição Federal é de 88. Então, como eu já citei, a Constituição Federal, ela traz um capítulo específico sobre o meio ambiente, ela tem essa preocupação ambiental, e aí já traz aqui... Seis minutos, tá? Meu Deus! São... Foram 15 ou 20? Mas vamos lá, para frente. Então, o objetivo que a gente tem feito é avaliar a congruência de divergência entre as diversas portarias. Como que tem sido feita essa avaliação? Através de uma análise de conteúdo, tá? Aqui é mais ou menos como eu tenho feito análise de conteúdo, eu avalio quem foi o autor, o ano, qual foi o ministério. Aí, confrontar com o princípio do direito ambiental, que são esses principais princípios aí, a gente vem confrontando. Além disso, avaliando tendência legislativa e executiva brasileira sobre os agrotóxicos. Uma questão atual que vem acontecendo agora, esse ano, desde 2019, o atual governo é que o projeto de lei, ele não está mais tanto em pauta, porque o que o projeto de lei propõe, o governo vem fazendo, através de atos e normativas emitidas por seus ministérios. E o que a gente vem vendo e verificando, né? E aí, disso, a gente observa as recentes liberações de agrotóxicos por parte do executivo. O segundo capítulo, a gente trata aí da expansão agrícola, de agrotóxicos, e o povo indígena xerente. O objetivo é compreender como essa expansão, com enfoque nos agrotóxicos, interfere no modo de vida do povo xerente. É uma pesquisa qualitativa, todo o material que foi coletado até o momento foi com autorização, a gente entrou, teve uma conversa inicial, e essa conversa a gente já pediu autorização, no entanto, eu não vou fazer uma análise antropológica de entrar, de viver, tudo mais, apesar de ser, de a gente ter entrado um pouco na comunidade, porque para ter acesso à fronteira e conversar com eles, como é que você entra, mas eu vou fazer mais uma análise documental, que tem muito material, inclusive do doutor Hebe, da doutora Rejane, relacionado ao povo indígena xerente, e a discussão vai ser com base nisso. Aí aqui tem alguns dispositivos legais de proteção aos povos indígenas, né, então, com relação ao povo indígena, aqui a gente tem nossa área de estudo, que é a fronteira, aqui são em duas épocas, a época já chuvosa, e de início de plantio, uma época seca, que aqui no caso está com sorgo, mas normalmente é a plantação de soja, então de um lado você tem cerrado e a terra indígena xerente, aqui do lado direito, e do lado esquerdo já a monocultura, né, e aí nosso objeto de estudo é aqui nessa área de fronteira. Aqui a gente tem lá, no dia que a gente passou na aldeia, verificou a presença de aeronaves, então a pulverização aérea, que é uma usina da Abung, de cana-de-açúcar, né, e a plantação, todas são áreas próximas, aqui já é o cerrado, o estrito do senso na terra indígena xerente, então dos relatos que a gente vem observando em conversa com eles e dos trabalhos já publicados, é preocupação com doenças e água, o sumiço de alguns insetos, como abelhas e cigarras, animais que estão mais magros, aves que desapareceram, diminuição dos frutos coletados, todos esses eles vêm apontando e colocam como atribuem aos agrotóxicos. Essas são as considerações sinais do capítulo 2, então a gente sabe que tem uma proteção legal para a terra indígena xerente, no entanto tem interesse econômico e a doença do Estado que exerce aí pressão territorial direta e pressão de agrotóxicos também de pressão indireta. No entanto, o povo xerente é um povo ativo na luta pela defesa do seu território e de sua cultura. E com relação à alteração do modo de vida, houve alteração do modo de vida em relação ao ambiente, eles percebem isso, por exemplo, o tempo de chuvas, eles sabiam que as chuvas chegariam quando a cigarra começava a cantar, diminuiu as cigarras, então fica um pouco mais difícil de prever o início das chuvas. Mas não há um processo de aculturação que a gente tem visto até agora, isso eles mantêm. Aí o capítulo 3, a gente, esse foi o que mais sofreu alteração por conta da pandemia, porque é um trabalho de campo que é de monitoramento. Sofreu alteração no objeto de estudo, porque nós iríamos analisar e avaliar qualitativamente ou quantitativamente três espécies do cerrado e a água da região. Que avaliações são essas? Avaliações anatômicas e fisiológicas, as espécies que nós escolhemos foi aqui o caroacá brasileense que é o piqui, a anacá de ocidental que é o caju e o cenotígico macrofilo que é conhecido como caneleiro. Só que não vai dar mais para quantificar, porque nós não pudemos mais voltar. Desde março, março era a terceira avaliação, eram quatro avaliações, nós fizemos duas e não pudemos mais voltar por conta da pandemia, para não parou tudo. Então, nós resolvemos ficar com essas duas avaliações. A coleta estava prevista para o mês de junho, a coleta para a quantificação, para mandar para um laboratório e não vai ser possível. Então, também abortamos essa dificuldade. Então, nós marcamos as plantas. Essa é uma avaliação fisiológica que a gente está fazendo no piqui, que essa avaliação e aqui no Caju, ela vai nos dar esses fatores de taxa fotossintética, transpiratória, condutora sistemática das plantas. Esses dados estão em fase de análise estatística, são dados fisiológicos, esses aqui são os dados anatômicos, que a gente faz o corte na folha, trouxe para o laboratório e aqui são alguns dos cortes que a gente já tem de imagens dos cortes. Desculpa pelas imagens, aqui são imagens de teste ainda, então quem é da botânica vai achar um pouco estranho. Então aqui a gente tem a borda da senostigma macrofilo, anacárdia acidentária, nem dá tempo de colocar o nome, aqui a borda do piqui, aqui a nervura do caju e aqui a nervura do piqui. Então como é que a gente faz essa avaliação? Nós comparamos com estudos que já foram feitos pelo laboratório previamente, por exemplo, senostigma macrofilo, a gente tem um artigo publicado, que é fruto da minha dissertação, então eu já avaliei o comportamento dessa espécie para o glifosato. Então alguns padrões já foram observados e confirmados através de estudos por outros autores também. E além disso, tem descrições anatômicas, porque nós não temos um controle na região, o nosso controle nós decidimos por ser essas descrições anatômicas de espécies que foram cultivadas em caso de vegetação em condições controladas. Então a gente tem aí do caracá brasiliense, anacárdia acidentale, esse aqui é um trabalho da equipe de Rio Verde que também trabalha com isso, que também vê os efeitos na morfonatomia e fisiologia do piqui. Minuto, né? Tá, tô fechando. E esses dados também estão sendo avaliados. Na hora, em campo, a gente também já conseguiu ver alterações morfológicas nas espécies. Então, por exemplo, essa espécie que eu tô segurando aqui quando eu tô com a mão é a sinostiga macrofilo. e a gente já vê alterações nas folhas jovens. E essa imagem do trabalho de dissertação que eu produzi com a mesma espécie em condições controladas. A gente vê esse padrão em doses a partir de 800. Então, é um padrão já descrito na literatura por vários autores, eles estão aqui embaixo, de efeito do glifosato em dose alta. Então, é um fator preocupante, já são alguns dos resultados que a gente vem encontrando. Nós encontramos esse mesmo padrão também em dose a partir de 400 gramas na arueira, que também é uma espécie que eu trabalhei e já tá com a artigo traduzido pra submissão. E o capítulo 4, tô terminando, é determinação e análise do sistema socioecológico complexo. Nesse capítulo nós vamos fazer contextualizar todos esses parâmetros avaliados, analisados e tentar compreender as implicações do uso de agrotóxicos na manutenção ou resiliência de comunidades tradicionais como parte de um sistema socioecológico complexo. E aí, pra finalizar, eu quero agradecer a equipe do laboratório, estão todas aqui. Nesse momento, Victorina e Lícia, em específico, estão no laboratório produzindo minhas lâminas, porque eu tô grávida e não posso entrar no laboratório nessa fase. Aqui o doutor Heber, a doutora Kelly, a doutora Regiane, toda a equipe do laboratório. Bia, que chegou com novidade, trabalhando com tartarugas. E esse é o nosso trabalho, quem tiver curiosidade, quiser aprender, quiser algum contato, é só entrar em contato com a gente lá no laboratório. Então, sempre tem gente por lá. Tá? Pronto, abraço. Obrigada, Vanessa. A gente passa, então, na sequência, né? Mas eu vou iniciar. Meu tempo começa agora, né? É, Márcia, conforme a gente combinou na programação, é de 15 a 20 minutos, tá? Tá bom. Aí, como nós estamos um pouquinho apertados com o tempo, caso você consiga fazer em 15, ótimo. Aí nós vamos avisar você, quando te faltar uns 2 minutos para fechar os 15, mas você teria até 20 minutos, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Depois eu cobro da Vanessa, então. Tá ok. Então, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, pela confiança, na participação. Meu nome é Márcio Trevisan, eu sou aluno do programa de doutorado também do Cianne, sou aluno do Márcio Galdino e da Carla Seibert. Eu trago hoje algumas ponderações a respeito do trabalho que a gente vem realizando. Nossa expectativa é defender esse trabalho em breve. A base do nosso trabalho, o título ainda é preliminar, mas o estudo da Petiveria Aliasa e da Nona Crasflora frente aos eventos do veneno da serpente e bota os muge. A gente leva em consideração para construir esse trabalho algumas informações, algumas premissas da região que nós estamos inseridos dentro de um hotspot com uma diversidade taxonômica enorme, até maior, do que a própria região amazônica como um todo. O Tocantins é uma região que se percebe se tem notícias científicas, se tem notícias empíricas, a partir das práticas culturais, das práticas populares relacionadas à finalidade de plantas com finalidade medicinal. Nós sabemos que entre os valores culturais e os valores da comunidade, hábitos da comunidade, existem também associações para essas plantas utilizadas, também plantas com finalidade ou com capacidade de serem antiofídicas, ou também, e outras também, que têm atividades repelentes frente a esses animais peçonhentos. Nós temos como premissa nesse trabalho também, considerando que o Sistema Único de Saúde, ele é o sistema que atende majoritariamente a população, e que é previsto dentro do planejamento da política de saúde, nos três níveis de gestão, práticas tradicionais e complementares para fortalecer e para ampliar as linhas de cuidado, são fatores importantes. Nós levamos em consideração que o Tocantins, ele possui de maneira importante a manifestação de acidentes com serpentes, e que esse impacto é importante na população e com destaque à população da zona rural, e que os efeitos desses acidentes e as consequências desses acidentes ainda carecem de compreensão, que, contemplando a serpente que mais tem participação nessa prevalência são as jararacas, a gente faz um recorte em cima da bota pusmúgine, que possui um complexo mecanismo de atuação, que envolve fatores fisiológicos principalmente relacionados à população, à hemorragia e também aos processos inflamatórios de natureza aguda e crônica, e que estudos científicos ainda possuem bastante oportunidades para explorar as ações populares da atividade antiofítica dessas plantas, compreender o papel delas na patogenia do envenenamento como um todo e compreender essa construção toda entre utilização de plantas, sua aplicação e o reconhecimento científico dessa aplicação. Então, de posse dessas informações, dessas premissas, nós propusemos um trabalho de determinar o uso entre a comunidade profissional e os usuários do SUS de Palmas sobre as opções dessa flora que existe por aqui ou que é utilizada pela comunidade e que estão associadas também à atividade antiofítica. Numa segunda vertente, obter evidência sobre o modo de utilização da flora tradicional nos acidentes com serpentes notificados ou tratados ou relatados pela comunidade, determinar atividade repelente de uma planta em particular que recebe um apelo tradicional com relação a ser repelente e como nós temos uma ambição em mostrar plantas que tenham esse potencial antiofítico, determinar a caracterização fitoquímica de extratos da petivéria e da nona classiflora porque são plantas que se destacam entre outras com relação a essas atividades dentro desse cenário regional. Nós também pretendemos realizar a caracterização química desse veneno das espécies que vivem aqui naturais desse hotspot determinar a atividade anti-inflamatória dos extratos da petivéria e da nona classiflora frente ao veneno da botropos mugini determinar também a atividade antinoaceptiva dos extratos da petivéria e da nona classiflora frente ao veneno da botropos mugini da mugini tentando fazer uma associação entre esses efeitos principalmente e a associação tradicional associação popular que a comunidade deposita em cima da atividade medicinal que essas plantas possuem. Então de maneira geral como metodologia do nosso trabalho nós vamos falar da metodologia entendendo que na estratificação do trabalho cada etapa gera um produto um capítulo e um trabalho de publicação fazendo o fechamento do trabalho são cinco frentes de trabalho levantamento dos saberes sobre as plantas no sul aqui em Palmas atividade repelente do extrato da petivéria atividade fitoquímica dos extratos a caracterização do veneno e o fechamento com o estudo da toxicidade e atividade biológica desse veneno e dos extratos quando expostos aí uma comunidade de camundolos então como resultados desse trabalho nós temos na primeira frente quadrinho aqui em cima a gente consegue acompanhar então para saber no primeiro capítulo como fazendo um link com o trabalho da Vanessa que ela coloca em capítulos a primeira parte do nosso resultado do nosso trabalho vai abordar o levantamento dos saberes nós fizemos então abordagem por um instrumento eletrônico um formulário onde existe uma série de perguntas direcionadas a usuários e profissionais nós conseguimos atingir 676 pessoas a pau e corda com muito choro responderam essas perguntas e a partir dessas perguntas nós conseguimos levantar informações de que existe sim o uso de plantas medicinais tanto por parte dos profissionais quanto por parte do reconhecimento da população depositar valores às plantas da comunidade os profissionais tem menos ênfase nessas utilizações mas existem informações relatadas e citadas e que compõem então um resultado importante nesse trabalho a comunidade em contrapartida também relata fazer um uso bastante intenso de plantas medicinais dentre essas utilizações embora os profissionais não relatem saber de plantas com atividades antiofíticas entre a comunidade essas informações são bastante difundidas nós temos aqui nessa tabela algumas plantas que são apresentadas 102 pessoas apresentaram conhecer plantas com atividade antiofítica e ao pedir o nome então essas foram as plantas que receberam representatividade nesse trabalho e esse foi um trabalho que já gerou uma publicação esse trabalho já está aceito já está para conhecimento da comunidade e então passamos para o segundo para a segunda frente do trabalho verificar se realmente essa atividade repelente associada a Petivere aliás o TIPI como muita gente conhece se ela realmente se concretiza no ambiente de trabalho esse foi o maior desafio desse trabalho talvez porque ninguém sabe no mundo como é que se mede uma repelência para serpentes a gente fez esse levantamento em cima de processos paralelos com mosquitos e com outros animais chegamos a um produto um instrumento de monitoramento e comportamento desses animais capturamos esses animais na natureza foram 11 animais que foram expostos então a esse esse trabalho participaram colaboraram com o processo de padronização e o processo de 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 teste frente a esses extratos o que nós podemos perceber no processo de padronização uma pergunta que talvez inicialmente deveria ser resposta esses animais eram inibidos pelo campo de teste se vocês observarem na esquerda abaixo aqui nós temos o campo de teste onde são caixas fechadas e com grande capacidade de circulação de ar onde a gente conseguiu monitorar o movimento delas contar esse movimento através de quadrantes dentro desse espaço ao mesmo tempo que ele era seguro e nos permitia não interferir no comportamento de deslocamento dessa serpente essa resposta foi respondida esse gráfico mostra para vocês que a serpente reproduz um comportamento bastante semelhante ao que ela reproduz na natureza nós temos tanto durante o comportamento de padronização de teste as linhas azuis uma serpente que faz um breve deslocamento no início da manhã dorme a grande maioria do dia se desloca à noite na metade da madrugada ela também faz uma investida de exploração no ambiente provavelmente caçando e volta a seu repouso então isso foi bastante teve bastante nos deixou bastante feliz porque mostrou que o ambiente de teste reproduz o comportamento desses animais na natureza frente a essa padronização a gente colocou então esses animais frente aos estratos para nossa felicidade nós temos nos quatro compartimentos de teste que vocês podem observar aqui o ambiente central ele não é considerado ambiente de teste porque ele é um ambiente de ligação entre os setores se nós contarmos na verdade contamos as entradas nesses ambientes para a exploração no tempo de teste desses animais todas as vezes que o ambiente possuía o extrato esse ambiente era menos visitado do que os outros essas diferenças mostram então que o veículo ou a presença do material no qual foi exposto esse extrato não impedia não inibia esse animal e alguma coisa no extrato fazia com que esse animal escolhesse não entrar não explorar aquele ambiente por um certo tempo nós associamos esse efeito sim um efeito repelente desse extrato dessa planta frente a esses animais mas cinco minutos meu Deus tem onze minutos aqui então tá na segunda frente a caracterização então dos extratos a gente levantou o que esses extratos possuíam de metabólicos secundários existindo metabólicos secundários esses esses extratos foram levados para atividade biológica em paralelo com isso levantamos então do que era feito o veneno existente nas bótipos do Tocantins fizemos um perfil preliminar desses eventos desses venenos fizemos um estudo toxicológico de toxicidade letal e de toxicidade aguda preliminar desses extratos para tentar dizer esses extratos eles têm atividade frente ao veneno mas eles matam primeiro então não tem função medicinal nenhuma eles não são tóxicos esses efeitos mostraram para nós que esses produtos eles não têm toxicidade no possível caso de uso como medicina tradicional e na atividade biológica desses indivíduos nós então já estamos entrando nessa parte praticamente nós já podemos ver nos primeiros testes disposição de extrato veneno e em camundongos que esse extrato não parece ter um envolvimento sobre a atividade hemorrágica que foi a primeira atividade que a gente viu nós podemos perceber aqui nesse extrato aqui em desenhos que ele não fez muita diferença entre os extratos e o gráfico mostra para nós que as diferenças estatísticas não se reproduziram quando nós temos o veneno comparado com esses extratos é o primeiro dos processos esses processos estão em curso aí a gente vai para a atividade antinoceptiva e antiinflamatória e então já que pede para terminar para concluir nós estamos então na fase da atividade biológica investindo nessa questão antiinflamatória ainda nós vamos também trabalhar em outras fases da coagulação nesse trabalho o trabalho já rendeu um artigo como fechamento de um capítulo nós temos um artigo um artigo em vias de subter como fechamento da atividade repelente e dois artigos estão em construção aguardando o fechamento dos trabalhos na atividade biológica e para terminar então a parte mais importante que eu considero desse período todo foi o aprendizado que eu tive no curso de doutorado são atividades que me renderam extrema satisfação pessoal aqui está a Carla eu acho que essa foto vale milhões encontrar a Carla no Igarapé lá em Cruzeiro do Sul é uma coisa que não tem preço um frequentar de personagens ícones da produção científica nacional e os nossos coleguinhas que ficaram então na história e eu gostaria de terminar deixando pelo menos uma mensagem de gratidão a um professor que nos deixou então pronto ainda ganhei 10 segundos muito obrigada viu Marcio que bom vamos lá então agora o próximo Thales já está aí no ponto Thales obrigada Marcio parabéns pelo trabalho obrigado posso iniciar? sim está com a palavra boa tarde a todos boa tarde aos colegas aos professores bom meu nome é Thales sou doutorando do programa de pós-graduação estou desenvolvendo um trabalho sobre a orientação da professora Elineide e o título do trabalho provisoriamente é a diversidade da bacia tocante-zaraguaia a contribuição dos museus e coleções científicas na conservação da extrafaula e aí antes de mais nada esse título ele é provisório ele vai modificar não vai ficar assim em função da da banca de qualificação foi proposto que o trabalho não estava ainda conseguindo alcançar essas questões relacionadas ao museu a gente continua por um tempo e essa parte vai acabar ficando de fora do trabalho bom a diversidade de um contexto do trabalho é sobre a diversidade criptológica na ecorregião da cantina-zaraguaia e a diversidade de peixes do mundo ela vem aumentando significativamente ao longo do tempo em 2006 era estimada 27 mil espécies e em 2020 esse número subiu para 35 mil quando a gente fala de peixes de água doce em 2001 nós tínhamos aproximadamente 11 mil espécies descritas e em 2020 procurando o termo freshwater nós temos 18 mil espécies de acordo com o FIC em 2020 e as espécies no Brasil também vem sofrendo uma ampla quantidade de descrições de 2007 para cá nós tivemos um aumento de mais de 500 espécies descritas no contexto da bacia tocantins-araguaia e da bacia amazônica nós temos o trabalho de Rosetti Valeriano em 2007 que nos traz a informação de indicação entre as bacias tocantins tocantins-araguaia e Amazônia Lucinda 2007 Bertaclo Carvalho 2010 apresentam a bacia tocantins-araguaia como sendo altamente endêmica enquanto que a cama 2017 aponta similaridade entre as faunas tocantins-araguaia e Amazônica e isso pode ocorrer em virtude de um intercâmbio faunístico ocorrido em períodos anteriores dentro da bacia tocantins-araguaia e mais especificamente também na ecorregião tocantins-araguaia o número de espécies máximo registrado até o momento são 343 por Lucinda etal 2007 sendo que outros trabalhos também apontaram uma ampla diversidade como o de Soares etal 2008 e o Santos etal 84 que é um trabalho que abordou as espécies de peixes do rio tocantins na região de Tucuruí e aponta que mais de 50% das espécies tem finalidade comercial em relação à ocupação da bacia por o HES a gente sabe que a bacia tocantins-araguaia vem sofrendo um alto impacto de construções especialmente a bacia do Tocantins nós já temos uma série de usinas hidrelétricas instaladas tanto no alto médio e baixo do Tocantins e hoje o rio Araguaia ainda está livre de barramentos esses barramentos segundo a Cama 2017 transformam o ambiente em um local homogêneo promovem fragmentação do rio devido a esse fato os peixes não conseguem migrar pelos rios então as espécies migradoras elas são altamente afetadas e em última instância pode levar à extinção de espécies visto que a modificação do ambiente elimina o local onde aquelas espécies onde aquelas espécies existem e o Acama chama atenção para possível construção da OHE Marabá onde vai impactar um dos únicos trechos livres do rio Tocantins e ali nós temos ainda regiões de corredeiras que ainda são preservadas então diante desse cenário a nossa proposta a proposta pretende conhecer melhor a diversidade de peixes que ocorre na eco região Tocantins Araguaia a fim de melhor descrever sua diversidade entender esse processo histórico de construção dessa diversidade e compreender também a rede de pesquisadores a rede de pesquisa que acontece nessa área bom a literatura historicamente traz uma um levantamento de espécies a níveis de unidades administrativas políticas como é o caso de levantamentos de peixes em São Paulo e no Mato Grosso do Sul e até mesmo a níveis de países como Maldonado Campo levantou os peixes da Colômbia e Bucu é tal 2007 levantando as espécies de peixes do Brasil nesse contexto a etiofauma da bacia Tocantins Araguaia e da ecorregião Tocantins Araguaia elas também vêm sendo estudadas especialmente no que diz respeito ao levantamento dessas espécies e aí nós temos levantamentos regionalizados e às vezes em uma escala não tão ampla mas que são significativos exemplo desses trabalhos claro Garcim Chibata levanta 67 espécies do Alto Tocantins e eles aqui encontram a poesilha reticulata como uma espécie não nativa presente nessa região inclusive sendo uma das espécies dominantes em um dos trechos estudados Gionco é tal 2011 Jardula é tal 2014 fazem levantamentos na região do Rio Araguaia Lima e Cáris 2011 ele levanta as peixes da Estação Ecológica da Serra Geral de Tocantins e ele encontra algumas espécies que representam a transposição natural entre o Rio Tocantins e a drenagem do São Francisco que é o caso de Ciclação Santifranciense e Astienix Nova e os maiores levantamentos são os que a gente falou anteriormente Lucinda 2007 Soares 2008 e Santa 1984 levantam aproximadamente 300 espécies o detalhe interessante é que Santos faz um novo levantamento de 2004 para a UHE do Curuí para a região da UHE do Curuí e ele encontra um número significativamente menor de espécies ele encontrou aproximadamente 75% das espécies que eles encontraram em 1984 isso pode se dar a extinção locais de espécies ou pode se dar pela dificuldade de amostragem algumas dessas espécies apresentam uma dificuldade de amostragem a área de estudo então ela segue a BEL etal 2008 eles identificam ao redor do mundo 426 unidades ecoregionais e a bacia Tocantins-Araguaia acabou ficando dividida em duas ecoregiões a ecoregião Tocantins-Araguaia é o trecho compreendido a montante da UHE do Coruí o trecho do rio Tocantins que fica a usante da UHE ela faz parte de uma unidade ecológica do do estuário do rio Amazonas e aqui a gente tem algumas drenagens independentes como é o caso do sistema Moju Capim também o rio Pacajás e a porção final aqui após do rio Amazonas então a nossa área de estudo ela corresponde 93% da drenagem do rio Pacantins aqui a área de estudo delimitada em Ribeiro é tal 95 então da zona onde está a barragem de Tucuruí para cima foi identificada como uma unidade ecológica distinta para fazer o levantamento originalmente utilizamos dois grandes trabalhos que foi o levantamento de peixes da América Central e do Sul Reis Etal 2003 e o catálogo das espécies de peixes de água doce do Brasil do CUP Etal 2007 subsequentemente foi utilizado artigos científicos com descrição de espécies revisão de gênero revisão de família teses e dissertações que tem um foco nessa parte sistemática subsequentemente esses dados foram confrontados com os dados presentes no catálogo de fiches e aí buscou-se as espécies válidas então lá a gente verificou o estado das espécies que aparecem nesses trabalhos identificando também o local onde foi descrito o tipo primário e o ceológico parático e o ectótipo e o neótipo e também a distribuição sempre que possível em relação à preservação utilizou-se a lista nacional de espécies ameaçadas de extinção na portaria do governo federal de 2014 com as atualizações do livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção os principais resultados encontrados até o momento são mais de 500 espécies de peixes levantadas para a ecorregião tocante-zaraguaia incluindo espécies descritas e não descritas lembrando que de acordo com a classificação da ecorregião tocante-zaraguaia era esperado em torno de 300 a 350 espécies então esses números já são superiores aos encontrados no trabalho do Abel em relação a questão de diversidade dentro das ordens foram encontradas até o momento 12 ordens sendo os caraciformes e os ciluriformes as espécies que são mais amplamente difundidas na região em relação a gêneros a mesma coisa nós temos uma similaridade 97 92 gêneros dentro de cada um e eles também dominam a etiopalma em relação às famílias 15 a 10 aqui o destaque também fica para gêneros que tem um número relativamente pequeno de espécies mas um grande número de gêneros e de famílias quem são esses peixes os milheobatiformes são as arraias os tegnociformes representados aqui pelo aruanã e pelo pirarucu sendo o aruanã uma espécie que está presente na cultura indígena do Araguaia a sardinha do gênero enxobiela representando os crupeiformes caraciformes são as espécies que a gente reconhece no nosso dia a dia são as piadas no geral os peixes que tem escama assim falado de modo mais popular as piranhas também 5 minutos ok os ciluriformes peixes de couro e de placas giminotiformes os peixes elétricos e aqui os ciprinotiformes são as espécies que estão sofrendo ameaça em decorrência da destruição dos seus hábitos e também impulsão do controle do fluxo de existentes pelas barragens espécie formes representada aqui pelo tucunaré é uma espécie que tem apelo na culinária na pesca esportiva e também no aquarismo aqui a diversidade de gêneros e espécies dentro de cada família normalmente dominado por caraciformes e loriformes a diversidade total as espécies nominais são 378 nós já temos um número mais atualizado inclusive do que esse e a diversidade total em 56 a gente encontrou uma lacuna do conhecimento referente a espécies que são descritas que são indicadas para a bacia apenas a nível de gênero sendo as mais importantes o gênero hipóstumos moencaus equinodos e potamotrigo aqui são espécies referidas somente a nível de gênero indicando uma alta taxa de espécies ainda por ser descritas ao longo dos próximos anos a conclusão as principais conclusões são que foram registradas mais de 500 espécies de peixes para a ecorregião tocante zaraguai distribuídas em 12 ordens 43 famílias 243 gêneros mostrando uma diversidade extremamente rica mas isso não é uma surpresa visto que a diversidade de peixes na região neotropical na América do Sul em particular vem aumentando bastante ao longo do tempo então é esperado o aumento do padrão de novas espécies na região a diversidade ela não é igualmente distribuída sendo que carasformes ciluriformes ciluriformes giminotiformes representam a maior quantidade de espécies descritas elas juntas tem mais de 90% das espécies e muitos gêneros ainda possuem espécies por serem descritas dessa forma as pesquisas na área necessitam de continuidade a construção de UHE e a ocupação e uso do solo com a transformação da vegetação natural em plantações e que exige o uso intenso de defensivos agrícolas representam ameaça à preservação da etiofauna como a gente falou a UHE modifica o ambiente aquático e os defensivos agrícolas o uso da terra acaba carreando material para o rio que também pode afetar essa espécie demonstra uma exploração do conhecimento etiológico tardio dentro da bacia Tocantins do Araguaia a bacia possui um elevado índice de endemismo gira em torno de 30% 35% então a gente precisa lutar pela preservação desses ambientes e com a construção da UHS a gente está tornando o ambiente mais homogêneo e a gente perde então essas espécies no futuro se não for tomada as medidas a ecoregião toquetizar a água foi introduzida comparada a outras áreas apenas 3 espécies foram introduzidas foram introduzidas na região e isso demonstra que a área está bem preservada mas há necessidade desse cuidado com a introdução de espécies e por fim 12 espécies são reconhecidas como ameaçadas de extinção na ecoregião 5 na categoria criticamente em perigo 4 em perigo 3 vulneráveis e ao longo do tempo se os barramentos se o desmatamento o uso e ocupação do solo dependendo da forma como ele for utilizado pode acarretar o aumento de espécies ameaçadas especialmente dentro do grupo do ciclino do antiforrent que há algumas referências que foram utilizadas é isso Ok, Tarz muito obrigada viu pela sua apresentação e agora a gente passa a palavra para o Alessandro então a gente pede para você descompartilhar e Alessandro já pode compartilhar a sua apresentação eu sou Alessandro sou orientado pela professora doutora Elineide Eugênio do campus Palmos e o meu coorientador é o professor doutor Sandro do campus da UFT de Porto Nacional o título da tese é o processo invisibilidade de gestão das unidades estaduais de conservação da natureza de proteção integral por meio da análise de indicadores o caso dos parques estaduais do Tocantins só para contextualização junto a vocês quando eu fiz o mestrado na UFT de Grupo eu trabalhei com as áreas de ciências florestais ambientais eu sou da geografia então assim trabalhei com educação ambiental foi um apesar muito grande quando entrei no nosso programa tinha uma dúvida em qual área abordar qual trabalhar então essa questão do trabalho da conservação é fruto de uma visita ao Parque Estadual do Lajeado uma aula organizada pelo nosso programa então assim essa experiência prática deu uma ideia contribuiu com a vivência para explorar esse tema que será abordado aqui com vocês para uma introdução da temática quando nós falamos de áreas de conservação de preservação ambiental nós temos um expulso inicial como questão de unidades de conservação a criação do Parque Nacional de Wernstein nos Estados Unidos em 1872 quando nós falamos hoje de unidades de conservação então a primeira ideia que se remete a isso é de 1872 mas historicamente antes de Cristo mesmo já se pensava em proteger algumas áreas para a questão de fauna flora pesca no Brasil a primeira área protegida foi ainda em 1896 e quando a gente vai abordar especificamente a questão das unidades de conservação o que vai dar a orientação sobre categorias o que atende se é de proteção integral ou não é a criação do SNUC no ano de 2000 que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza lá se define duas linhas as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável quando nós falamos da questão do Tocantins igual eu falei da questão do Parque Estadual Lajeado é a unidade de proteção integral e nós temos outras duas que é o Cantão e que é o Parque Estadual do Jalapão foram criados entre 98 no caso do Cantão 2001 o Jalapão e o Lajeado em relação a regulamentação a normatização de como funcionar essas unidades de conservação aqui no Tocantins só foi regulamentado pela lei 1560 em 2005 e aí que surge o Sistema Estadual de Unidades de Conservação é importante mencionar também que os nossos parques estaduais eles foram criados entre o período de pré-criação do SNUC e um ano após a criação do SNUC e é importante também o monitoramento dessas unidades de conservação sobre a sua efetividade sobre a sua visibilidade se ela está sendo atendendo aos motivos a qual foi criado se existem ameaças sobre a existência delas ou não para isso aí existem ferramentas de avaliação são várias tem o RAPAM tem a FALC e aí tem o MIT também também conhecido como o Track and Tool esse MIT é uma ferramenta de avaliação rápida de efetividade em gestão de áreas protegidas onde nós conseguimos levantar quais são as ameaças os problemas onde a unidade está onde a unidade melhorou nos últimos anos o MIT já foi aplicado em mais de duas mil áreas de protegidas por que que eu escolhi essas três áreas do nosso estado elas estão que é a área de estudo o parque estadual do Jalapão do Cantão e do Lajeado porque elas estão na mesma categoria dos nudos são áreas de proteção integral e elas utilizam a ferramenta do MIT desde o ano de 2009 então a mesma ferramenta ela é aplicada e são avaliadas por gestores diferentes ao longo desse período qual que é a hipótese da tese que está sendo desenvolvida é que independente do tipo de processo de criação de implantação de gerenciamento e como são tratados esses resultados obtidos pela ferramenta as unidades podem estar passando por um processo de invisibilidade juntamente com a falta de conhecimento por parte da população local e sobre a importância e funcionalidade dessas unidades para isso aí para desenvolver a tese nós temos como justificativa que os três parques eles estão dentro da mesma categoria e eles utilizam essas ferramentas desde o ano 2009 ferramenta MIT e em nenhum momento foi trabalhado os dados resultados foi feito um levantamento sobre que os gestores identificaram ameaças e avanços nesse período aí o máximo que se faz é divulgar as notas os resultados obtidos em termos de número mas não como se chegou aquele resultado final o objetivo geral então analisar o processo de visibilidade e problemas identificados pela gestão dessas unidades a partir da análise dos dados da ferramenta MIT e da análise do discurso do sujeito coletivo DSC que é a metodologia dos seus gestores nós temos quatro objetivos específicos que estão sendo desenvolvidos primeiro analisar todos os resultados avaliativos encontrados nesse período 2009 a 2019 identificar entre os componentes avaliativos são 33 quais daqueles que podem estar afetando a visibilidade da gestão das áreas outro objetivo verificar quais são as ações que estão sendo tomadas por parte do governo estadual e da gestão das UCs diante daqueles resultados que demonstrarem ser problemas para a gestão e o último objetivo específico identificar a representação social dos gestores das UCs quanto à importância visibilidade das funções destas áreas a estrutura da tese ela está organizada temos o título acima a parte 1 que é a introdução de todos os aspectos metodológicos como foi desenvolvido a parte 2 que é toda a base conceitual a revisão bibliográfica o histórico das unidades de conservação no mundo no Brasil a criação das unidades de conservação no estado do Cantins aqui tem capítulos dentro a parte 3 onde estão os resultados e discussões em específico os dois capítulos aqui o SINC envolvendo a ferramenta o track tool e o capítulo 6 envolvendo a representação social dos gestores dessas áreas através do TSC e o que seria a parte 4 seriam as considerações finais e as perspectivas futuras para essas três unidades de conservação dentro do capítulo 5 a análise e avaliação dos resultados da ferramenta MIT o método que utilizado foi a pesquisa documental todos os documentos que foram encontrados foram inscrito pela NaturaTins nós temos parte desse estudo já publicado no artigo com o título os parques estaduais do Tocantins ameaças e atividades físicas de gerenciamento aqui dá para tirar a grande quantidade de informações mais os dois artigos mas nós faltamos por submeter o outro capítulo e depois publicar desse aqui os dados foram coletados junto à NaturaTins após a autorização para poder porque na unidade de conservação tem que ter autorização para entrar lá também para fazer as pesquisas e também para ter acesso aos documentos aos formulários e as informações foram entre o ano 2009 e 2019 com ausência de dados 2010 e 2011 porque não foi aplicado nesse período só para conhecimento antes da gente para os resultados como funciona é uma planilha onde você tem a folha de dados com o nome de gestor toda a identificação do parque e o formulário onde você tem 33 perguntas com opções de resposta de 0 a 3 do ruim ao excelente claro que dentro da tese da pesquisa tem um conceito o que significa o 0 significa o 1 2 ou 3 e a junção dessa pontuação resulta nas seguintes classificações de 0 a 19 satisfatório e aí vai se o parque precisa melhorar se ele está na classificação de regular se ele está bom ou se ele está ótimo aí eu estou apresentando aqui para vocês já atualizadas as informações até 2019 de 2009 a 2019 com os conselhos para entendimento é assim essas notas são publicadas na página do gesto a Natura Tins só o conceito final em 2019 o cantão obteve 58 pontos qual que é o conceito para esse parque bom, regular ótimo então é só isso o que foi feito aqui foi identificar por que chegou o bom por que chegou o regular e fazer uma avaliação de cada pergunta ao longo desses 10 anos aí a evolução e a piora e na média geral só temos um parque classificado como bom que é o cantão o jalapã e o lajeado são classificados como regulares lembrando que esse bom do cantão aí o que se classifica bom é a parte de 58 e a média final dele é 58,77 é bem no início do bom mesmo dentro das 33 perguntas foram trabalhados aí 10 questões porque são 33 perguntas bem diversificadas que até se imagina que possam estar afetando a questão da visibilidade que possa estar afetando a questão da divulgação das unidades ameaçando a plena funcionalidade deles que seria questões envolvendo cumprimento da legislação delimitação treinamento pessoal equipamento aí passa pela educação ambiental conselho consultivo das locais as instalações avaliações benefícios econômicos e monitoramento da avaliação para vocês faltam 5 minutos para vocês terem uma ideia o resultado comparativo aqui nesse gráfico do cantão jarapão e lajeado onde está escrito barra 33 são as notas ao longo desses anos com as 33 perguntas a gente percebe a questão do regular do ótimo do bom para as partes e quando eu tenho o resultado das 10 perguntas eu observo que a questão do jarapão e do lajeado melhora o que está em azul e como precisando melhorar então existem problemas dentro daquelas 10 perguntas que foram pré-selecionadas já se pensamos que se poderia ou não ameaçar ter os problemas e aí dentro da tese é discorrido cada uma dessas perguntas o porquê chegou a esse resultado aí eu fiz um mapeamento só para vocês entenderem isso que foi publicado no nosso artigo como que funciona o processo de gestão e gerenciamento dessa ferramenta já que são 10 anos sendo utilizado ela nós temos lá no início o Naturatis como o órgão que vai designar que precisa ter um monitoramento isso foi definido em 2013 a partir do momento se decidiu que iria monitorar as unidades de conservação se decidiu quem queria fazer esse monitoramento no caso especificamente seria a Semar Secretaria do Meio Ambiente e nós percebemos aqui que foi adotada a ferramenta designou para a diretoria de instrumentos lá da gestão ambiental da Semar que ela iria encaminhar essas planilhas notifica-se a diretoria de biodiversidade Natura notifica-se o gerente de unidades de conservação na Naturatins que vai ser feita a avaliação anual e chega lá no gestor do Jalapão do Cantão Lajeado a notificação que eles precisam avaliar a unidade ao longo daquele ano eles respondem a avaliação e devolvem volta lá para o começo para a diretoria de instrumentos da gestão ambiental na Semar que apenas publica as notas então não existe nenhum retorno para os gestores que foi mapeado não existe nenhum trabalho com esses dados aí que é o que foi feito nesse trabalho considerações as ameaças recorrentes de forma semelhante há ameaças recorrentes de forma semelhante nas três unidades e prejudicam a gestão da visibilidade o parque melhor avaliado foi o PEC que é o Cantão e o pior avaliado foi o Lajeado tanto para as 33 perguntas quanto para as 10 as unidades tocantinenses sofrem diretamente os reflexos da morosidade das ações governamentais e os gestores no seu dia a dia acabam priorizando situações problemáticas momentâneas o que vai resultar no impacto a longo prazo fica para trás no outro capítulo nós abordamos a questão da visão desses gestores das unidades quanto à realidade existente lá quanto ao uso da ferramenta ou seja saímos dos documentos para a prática junto a quem está lá no dia a dia o método utilizado foi o método do discurso subjetivo do sujeito coletivo DSC já tem um artigo submetido junto à revista rara sobre ele é um método que envolve a pesquisa qualitativa onde a gente consegue fazer uma coletividade falar como se fosse só um indivíduo é um procedimento onde se padroniza e agrega depoimento nesse caso aqui não existe assim tem que ter três pessoas quatro pessoas cinquenta pessoas nós estamos falando de uma categoria a categoria dos gestores que é os que participaram foi obtido a questão do parecer do comitê de ética as pesquisas foram feitas no ano passado foi em todas as unidades permaneci lá foram realizadas cinco perguntas e todos os gestores foram identificados por códigos dentro da metodologia a gente identifica as expressões chaves aquelas que mais aparecem no discurso dos entrevistados dentro dessas expressões chaves a gente retira as ideias centrais e dentro das ideias centrais identifica qual que é o discurso comum junto a esses gestores para vocês ter um exemplo um dos resultados aqui foi para o artigo é sobre a pergunta quatro das cinco perguntas quais os problemas ou limitações que dificultam o pleno funcionamento de unidades de conservação então retirando as expressões chaves se chegou a três ideias centrais a ingerência política interfere negativamente na administração das OCEIS a falta de recursos dificulta a administração das OCEIS e as unidades apresentam estrutura física não condizente uma demanda do local isso aí na prática significa uma unidade tem muita estrutura e pouca visita e outra unidade tem muita visita e pouca estrutura para receber as pessoas né o discurso montado Alessandro está conseguindo finalizar estou está dentro dos 15 minutos ou 20 dos 15 né do 20 tá já vou fechar é só para vocês terem ideia dos seis pessoas que participaram do discurso da entrevista foi construído esse discurso e eu destaquei em azul aqui que eles destacaram todos que a rotatividade também da gente na gestão é grande significa os presidentes da Natura Teams dos gestores dentro das unidades em cima disso foi feito um levantamento de 89 a 2020 quantos gestores passaram pela presidência da Natura Teams quantos dias eles permaneceram em média das 665 dias e só 5 passam dessa média isso dentro da tese é explicado o que é que acontece quais os fatores que influenciam e as considerações finais para esse ponto é que muitos dos problemas atuais das unidades são reflexos de decisões tomadas pela governança são reflexos lá no ato da própria criação da unidade 100% dos entrevistados consideram uma ferramenta importante existem problemas quanto a ingerência política nas unidades há construções subutilizadas nas unidades e para 100% dos entrevistados a população desconhece a existência das UCEs afetando a questão da visibilidade dessas unidades aí assim dentro de cada dentro de cada pergunta foi tirada as pesquisas que os gestores justificam que não são feitas que ajudaria a conhecer e divulgar melhor as unidades tá dentro do que foi trabalhado também seria isso professor tá ok Alessandro obrigada parabéns pelo trabalho esqueci de dar parabéns para o Tales né no momento em que ele finalizou a gente tem pouco tempo tá eu sei que é um momento importante e aí o que que a gente pode fazer caso as perguntas não sejam contempladas a gente então pode mandar para o e-mail do orientador junto com o aluno as nossas observações pode ser então vamos lá o Fernando se inscreveu mais alguém se inscreveu Kelly vamos lá vamos ser bem breves pessoal Fernando com a palavra boa tarde a todos parabéns a todos pelo trabalho mas eu vou fazer uma pergunta mais diretamente para o Alessandro com relação a metodologia sua Alessandro você no seu título aparece o termo invisibilidade isso é mais ou menos um eixo assim do seu trabalho né só que eu não consegui notar qual que é a fundamentação teórica para você definir a invisibilidade dessas unidades de conservação como você define o objetivo a se alcançar para dizer que é invisível ou não obrigado sim professor posso responder eu é que na na questão das várias informações na tese a gente coloca a observação que a visibilidade ela é definida como a plena funcionalidade das das unidades de conservação destacando o bom funcionamento da gestão a facilidade de acesso a essas áreas aí né a questão do da dos programas voltados para visitação então a tese já explica o que seria o conceito de visibilidade já está lá explicando o que é definido com visibilidade para não ficar tão abrangente assim Obrigada Fernando agora Kelly Bem eu gostaria inicialmente de parabenizar a coordenação pela iniciativa dessa atividade essa atividade é extremamente válida a gente ter aí esse contato com as pesquisas que são desenvolvidas lembrando que a gente tem contato com os alunos sobretudo no período de que eles cursam as disciplinas e depois há um certo afastamento então é uma atividade muito rica muito válida e permite o debate e segundo parabenizar os alunos que apresentaram são trabalhos muito interessantes com grande importância que demonstram e que demonstram um trabalho efetivo eu dei aula para essa turma lá quando eles ingressaram e a gente consegue ver as ideias iniciais dos projetos plenamente agora desenvolvidos então parabenizá-los mas eu tenho algumas questões um ponto que é geral inclusive que ele travou gente qual é a abordagem este meu trabalho está em ciências do ambiente tá então essa é uma pergunta geral que eu faço aí para todo mundo acho que não precisa ser respondido agora a gente precisa pensar então eu sugiro aí vendo as apresentações alguns cuidados com as normas técnicas tá com citação com fonte de dado isso é muito importante e vejo também o cuidado que a gente já discutiu algumas vezes também entre os professores este momento é o momento de apresentar a tese a tese de doutorado eu sei que nós estamos organizando em artigos mas é interessante que a gente tenha esse fio condutor geral e que não fique no momento de defesa do trabalho que é a defesa da tese tão explícito que a gente está fragmentado em artigos tá então construir o fio condutor e esse fio condutor na minha opinião é conduzido pela tese principal tá agora já fechando Kelly senão você vai me tomar a palavra por exemplo a Vanessa tem três ou quatro pesquisas aí qual é a tese que conduz tá e vou completar a pergunta do Fernando para o Alessandro o que é visibilidade o que é invisibilidade é processo o que são processos tá pro pro Tarles é eu coloco assim talvez precisa ainda de um fôlego para tornar esse trabalho mais próximo das ciências do ambiente tá é um trabalho de uma linha muito dura traz contribuições mas de uma linha muito dura e para o Márcio né é é um trabalho né eu conheço o trabalho do Márcio eu ainda não colocaria assim não seria possível agrupar os objetivos e dar mais potência aos objetivos seria isso gente muito obrigada e parabéns muito obrigada mais alguém quer fazer alguma consideração ou os alunos que foram citados querem responder fazer alguma consideração não ok Daniel agradecer as contribuições dos dois professores aí tá a questão da visibilidade já foi explicada que existe a definição e da Kelly também até o final a gente está brigando eu converso muito com ele é visibilidade é invisibilidade é visibilidade é invisibilidade a gente está nesse ponto ainda o título não está fechado a ideia está toda amarrada até o final mas ainda pode ter alguns ajustes lá eu Vanessa Farlis Vanessa eu vou falar rapidamente assim professora Kelly que é é um desafio realmente eu também me faço essa pergunta diversas vezes são várias pesquisas em uma só lembro das aulas só que eu me vejo ainda desafiada a juntar todas essas pesquisas digamos assim que é o meu capítulo 4 é juntar tudo nessa discussão porque querendo ou não a gente acaba publicando eu organizei capítulos mas muitos dos artigos que sairão e que já estão saindo eles são realmente disciplinares esses artigos e aí no final por isso que eu quero no capítulo 4 que eu não sei se vai sair um artigo do capítulo 4 em si juntar tudo isso e contextualizar mas é um desafio realmente muito grande então posso falar professora quero sim pode falar e aí a gente já passa para a Daniela na sequência ok agradeço a colaboração professora e vou tentar fazer esse atender ainda ainda temos as outras questões relacionadas ao capítulo que vai ficar mais nessa mais no formato do programa um formato mais interdisciplinar mas obrigado pela colaboração aí eu vou buscar atender pessoal obrigada eu vou passar então a palavra para a Daniela ela já está compartilhada e a tela boa tarde boa tarde vamos lá então essa pesquisa ela é intitulada em reuso de influentes sanitários tratados inovação tecnológica e aceitabilidade social e como eu disse está sob orientação da Liliana Pena Naval da professora Liliana Pena Naval bem essa pesquisa ela é fruto de uma parceria entre o laboratório de saneamento da Universidade Federal de Tocantins com a Universidade Autônoma de Madrid está sendo financiado pelo Ministério da Economia Indústria e Competitividade da Espanha Bem problemas relacionados à escassez de água ele vem ganhando destaque bem como a conscientização de que a água é um recurso limitante fatores como urbanização rápida e ou desordenada atividades agrícolas industrialização uso inconsciente e poluição dos mananciais hídricos culminaram em um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de água em diversas regiões do planeta e acarretaram a diminuição da quantidade em termos de qualidade dessa forma a necessidade de um uso mais eficiente da água ele tornou-se evidente e trata-se de uma questão crítica em diversas áreas em que há pouca ou nenhuma disponibilidade hídrica nesse contexto o tratamento de esgotos e o reuso de seus efluentes tem sido considerado nos últimos anos alternativas potenciais para manutenção sustentável dos recursos hídricos programas de reuso planejados de forma adequada trazem benefícios associados a aspectos econômicos ambientais e de saúde pública sendo que a aceitação dos usuários ele é um elemento crucial para o sucesso ou fracasso dos programas de reuso bom a depender do destino de água de reuso o nível de qualidade ele não é alcançado quando se empregam tratamentos convencionais e por isso novos tratamentos de esgoto tem sido utilizados visando produzir um efluente que atenda aos critérios e aos padrões de qualidade e que possibilite o reuso uma alternativa que tem sido estudada nesse estudo e que ainda não foi aplicada para o tratamento de esgoto sanitário visando o reuso de seus efluentes é a reforma em fase aquosa que é uma tecnologia que foi desenvolvida por Dumizic em 2012 nos Estados Unidos bem a reforma em fase aquosa ela é uma tecnologia que foi concebida para produzir hidrogênio com consequente geração de energia a partir de fontes renováveis de biomassa sob condições moderadas de temperatura e elevada pressão esse processo ele utiliza catalisadores para aumentar a velocidade da reação química e esses catalisadores são suportados em materiais inérte bom esse trabalho ele tem o objetivo geral de avaliar a eficiência da reforma em fase aquosa no tratamento de esgoto sanitário para fins potáveis e não potáveis e analisar a aceitabilidade da população quanto a prática de reuso potável e tem como objetivos específicos avaliar a eficiência do processo na remoção da matéria orgânica e dos micropoluentes emergentes verificar o desempenho dos materiais carbono cadimbleque e ensaco como suporte dos catalisadores na reforma em fase aquosa analisar a percepção social quanto ao reuso de efluentes tratados em indivíduos com elevado grau de inscrição e avaliar a aceitabilidade social em relação às novas tecnologias de tratamento de esgoto bom a água residuária sintética que foi utilizada no presente estudo ela possui uma composição similar a de esgotos sanitários sendo constituída por água proteínas carboidratos lipídios e sais minerais esse substrato sintético ele foi preparado no laboratório de química e física aplicada da Universidade Autônoma de Madrid conforme metodologia proposta por Torres 1992 e Borges 2003 bom a água residuária sintética contendo micropoluentes emergentes para uma DQO de 1300 miligramas por litro foi composta por proteínas carboidratos e os micropoluentes emergentes que foram definidos a cafeína ou diclofenaco a carbamazepina e o ibuprofeno para esses para esses experimentos o substrato ele foi preparado sem sais minerais e óleo devido a interferência desses componentes em emergências em medidas emergentes os materiais carbonos avaliados nesse estudo como suporte dos catalisadores foram o Cade Black e o Ensaco 250 esses materiais carbonos eles foram caracterizados mediante isotermas de adsorção e dissorção de nitrogênio a 77 kelvins as análises de pH dos suportes elas foram realizadas em um pH-metro de bancada sendo preparado uma solução contendo 1 grama do material carbono e 10 ml da água destilada as reações da reforma em fase aquosa elas foram realizadas em um reator descontínuo de bancada da Berghof modelo BR100 com duração de reação de aproximadamente 4 horas utilizando 15 ml de esgoto sintético e 0,3 gramas do catalisador bem os experimentos eles foram realizados a uma temperatura de 220 graus Celsius e uma pressão de 24 bar os substratos gasosos gerados na reação eles foram coletados em sacos de amostras multicamadas e quantificados em cromatógrafo a gás modelo 7820A da Agilente que permite detectar hidrogênio monóxido de carbono dióxido de carbono metano etano e propano as amostras afluentes e efluentes ao processo eles foram caracterizados física e quimicamente segundo o Standard Methods 2005 sendo que todos os experimentos eles foram realizados em duplicata Bom em relação ao teste de aceitabilidade da população quanto ao reuso de esgoto tratado e inovação tecnológica o principal instrumento de pesquisa foi o questionário este questionário ele foi aplicado à população residente no município de palmas tocantins com nível de escolaridade em ensino superior incompleto completo especialização mestrado e doutorado para calcular o tamanho da amostra foi utilizada a metodologia proposta por babosa 2012 com nível de instrução determinado pelo de classificação determinado pelo IBGE para o primeiro trimestre de 2019 foi considerado um intervalo de confiança de 95% e um erro amostral de 5% bem esse questionário ele constava com um total de 14 questões sendo três relacionadas à caracterização da amostra como sexo faixa etária e grau de escolaridade e as demais questões relacionadas às percepções e informações sobre o nível de conhecimento acerca do tema tratamento de água e esgoto escassez de água reuso de água nível de aceitação de reutilização de água para fins potáveis e não potáveis e em relação à aceitabilidade da população quanto à inovação tecnológica o questionário ele foi inserido em uma plataforma do Google Docs e o link enviado à população por meio digital através de e-mail ou aplicativo de mensagens instantâneas os dados eles foram analisados através de uma estatística descritiva disponibilizada pelo próprio Google Docs bom devido à limitação de tempo os resultados que serão apresentados referem-se a um artigo que foi publicado recentemente agora em outubro de 2020 nessa revista que é uma revista equalizar com um fator de impacto de 3,46 também serão apresentados resultados relativos à aceitabilidade da população quanto ao reuso de esgoto tratado e inovação tecnológica bem como a natureza do material e a estrutura da fase ativa e do material suporte elas influenciam o desempenho do catalisador e por consequente a eficiência vão influenciar na eficiência da reforma em fase aquosa esses processos eles foram determinados no presente estudo sendo que a área superficial específica do material carbono em saco foi de 65 metros quadrados por grama a introdução do metal ativo praticamente não alterou a estrutura original do suporte movendo apenas uma redução da área superficial de 65 para 64 metros quadrados por grama em todos os experimentos realizados o PH ele manteve-se básico com uma pequena redução nos valores após a impregnação do metal ativo bom também foi avaliado nesse estudo o desempenho da reforma em fase aquosa de esgoto sanitário para a remoção da matéria orgânica e também na geração dos subprodutos gasosos os experimentos eles foram realizados contendo amostra que continha esgoto sanitário sintético e catalisador também foram realizados experimentos que continham o esgoto sanitário o substrato sanitário e também material carbono e também foram realizados ensaios em branco que continham apenas a água residuária sintética o objetivo desses experimentos foi exatamente identificar qual que era o mecanismo de reação que era mais atuante que prevalecia mais se era absorção remoção térmica ou catalítica em relação a remoção desses poluentes bom nos ensaios em branco a remoção de matéria orgânica expressa em pote foi de 28,5% o que está associado a carbonização hidrotérmica devido a elevada temperatura então a carbonização hidrotérmica que seria o processo de conversão dessa matéria orgânica em carbono hidrotérmico bom com a adição do material carbono essa eficiência na remoção de cote de matéria orgânica aumentou para 62,1% o que está associado além da carbonização hidrotérmica também a absorção a esse material carbono em relação aos gases que foram subprodutos gasosos gerados nessa nessa reação o metano foi o principal hidrocarboneto seguido por etano e propano bom também foi avaliado nesse estudo a influência do pH no desempenho da reforma em fase aquosa de esgotos sanitários utilizando o catalisador PT em saco a eficiência na remoção de matéria orgânica ela aumentou de 55,3% para 59,9% e a produção de hidrogênio aumentou de 4,7% para 31,4% com aumento do pH de 6,5% para 8% esses estudos dados obtidos nesse trabalho eles corroboram com a literatura visto que soluções básicas levam a alta seletividade de hidrogênio nesses tipos de reações a ausência de monóxido de carbono nos efluentes oriundos dos experimentos com catalisadores sugerem que as condições operacionais em que a reação foi conduzida favoreceu a formação do dióxido de carbono e hidrogênio pela reação de deslocamento água e gás nesse estudo também foi avaliado qual seria o composto do esgoto sanitário que mais contribui para a geração do hidrogênio na reforma em fase aquosa visto que o hidrogênio na reforma em fase aquosa ele é considerado como um gás valioso devido ao seu potencial de geração de energia elétrica e que pode tornar o sistema autossuficiente bom o amido foi o composto de esgoto com maior percentual de remoção de matéria orgânica de 93,3% e também uma maior geração de hidrogênio de 49% os dados obtidos estão em consonância com a literatura visto que os pesquisadores relatam que a conversão de carboidratos em hidrogênio eles podem ser eficientemente realizada pela reforma em fase aquosa Daniela faltam 5 minutos ok a partir dos dados obtidos é presumir que a otimização dessa tecnologia da reforma em fase aquosa para o tratamento de esgoto requer a remoção de alguns componentes como no caso do óleo que já é um componente que é removido atualmente nos sistemas de tratamento de esgoto porque ele realmente reduz diminui a capacidade do sistema de tratamento então o mesmo aconteceu em relação a reforma de fase aquosa onde os experimentos contendo óleo eles reduziram a produção de gás de hidrogênio e de metano como os sistemas convencionais de tratamento de esgoto em geral eles possuem uma baixa capacidade de eliminação dos compostos emergentes também foi investigado nesse estudo a eficácia da reforma em fase aquosa na remoção da cafeína carbamazepina diclofenaco e ibuprofeno como pode ser observado nos ensaios contendo o catalisador a eficiência de remoção foi de 99,3% para a cafeína 100% para a carbamazepina e diclofenaco e 88,9% para o ibuprofeno em relação a aceitabilidade da população quanto a prática de reuso de influentes tratados o número de questionários respondidos foi de 385 destes 29 eles foram desconsiderados porque os respondentes os participantes apresentaram um perfil de escolaridade inferior a nível superior incompleto o grupo amostral ele foi composto por 356 participantes sendo 64 do sexo feminino e 36 do sexo masculino quanto a faixa etária dos respondentes 17% apresentaram idade entre 50 a 69 anos e 47% idade entre 30 a 39 anos bom quanto ao perfil de escolaridade esse estudo contemplou participantes com níveis ou pelo menos precisou contemplar participantes com níveis mais altos de instituição por serem em geral indivíduos formadores de opinião e que podem influenciar outras pessoas 47% dos participantes declararam ter ensino superior completo e 34% declararam ter mestrado ou doutorado bom em relação ao nível de conhecimento sobre tratamento de água e esgoto 29% dos participantes responderam ser conhecedor do tema ser profissional da área ou pesquisador 26% dos participantes declararam ser conhecedor ter um conhecimento médio do tema e 42% declararam ter um pouco conhecimento sobre o tema tratamento de água e de esgoto e apenas 3% declararam não ter conhecimento nenhum sobre esse tema em relação aos benefícios da prática de reuso 72% das práticas de reuso 62% das respostas indicaram a preservação dos corpos hídricos como o principal benefício desta prática em relação ao conhecimento sobre alguma prática de reuso 72% dos participantes afirmaram ter conhecimento entretanto apenas 46% declararam praticar algum tipo de reuso de água no seu dia a dia com a aplicação do questionário buscou se identificar quais eram os usos que teriam uma maior aceitação dos participantes da população os participantes eles poderiam optar por mais de uma fonte de reuso foi observado uma maior aceitação dos participantes para usos secundários como limpeza em geral e regar plantas e jardins já para os usos primários de contatos primários houve uma forte rejeição sendo que apenas 4% aceitaria cozinhar e 3% beber água proveniente de reuso de efluente doméstico demonstrando que o nível de instrução o nível de conhecimento mais elevado por si só não é um fator que garante a aceitabilidade social quanto a prática de reuso potável em relação já fechando tá tô fechando só o último em relação aos fatores culturais foi questionado também se os fatores culturais poderiam ser um obstáculo na aceitação da prática de reuso observa-se que 97% dos participantes afirmaram que esses fatores culturais podem fazer com que pessoas rejeitem a prática de reuso o que está associado a falta de informação a falta de estudos epidemiológicos e também uma falta de gestão inadequada dos aspectos sociais relacionados à prática de reuso bom e como considerações finais desse estudo os estados obtidos eles indicam que a aplicação da reforma em fase aquosa para o tratamento de esgotos sanitários tem um claro potencial para a remoção de poluentes com vista ao reuso de água a remoção de matéria orgânica para as amostras de esgotos testados com catalisadores atingiu entre 55% a 93% de eficiência e no caso dos micropoluentes emergentes a remoção foi entre 90% a 100% a análise preliminar quanto a aceitabilidade da população ao reuso de efluentes tratados demonstra uma maior aceitação dos participantes para os usos secundários onde houve uma forte rejeição para os usos de contatos primários sendo que apenas 3% dos respondentes aceitariam beber água proveniente de reuso de fluentes sanitários constatou-se que mesmo com todos os entraves culturais e falta de desinformação da população observa-se uma abertura a novas tecnologias sendo que 85% dos entrevistados se colocaram a favor de utilizar água de reuso proveniente de uma nova tecnologia de tratamento é isso obrigada obrigada Daniela parabéns pelo seu trabalho agora a gente já pede então que o Diógenes já possa fazer a sua apresentação agora nós vamos começar o bloco da natureza cultura e sociedade na sequência a gente já passa então para o Diógenes você já pode então Diógenes compartilhar a sua apresentação Oi professora tudo bem estão me ouvindo estamos ouvindo tudo certo pode compartilhar professora eu não vou compartilhar eu me atrapalho com isso eu vou fazer uma leitura do material que eu tenho aqui ok tudo bem pode ser assim professora eu tinha entendido que a dinâmica do trabalho era um pouco diferente e ela eu entendi errado mas para ninguém ficar curioso do que eu estou trabalhando eu vou falar um pouco vou parando e vou explicando os capítulos como se fosse uma defesa de qualificação eu tinha entendido que era para abordar mais o que a gente está fazendo agora mas tudo bem deixa eu colocar aqui bom primeiramente eu gostaria de cumprimentar a todas e todos os discentes professores e os professores do programa dar as boas-vindas ao professor doutor Jairo e um cumprimento especial a minha orientadora professora doutora Marina também quero deixar uma saudade ao professor Lamadri que também foi meu professor do mestrado e também do doutorado então foi uma pessoa que teve uma importância muito grande na minha vida profissional pessoal e acadêmica então deixa essa saudade também sou Diógenes como vocês sabem nossa área de concentração é Sociedade Cultura e Natureza e é claro é um prazer fazer parte desse evento aqui com vocês bom eu vou eu vou ler o que eu já estou discutindo hoje vou falar um pouco dos capítulos vou falar um pouco do título e vou ler o que eu estou discutindo hoje que até para vocês socializar e ajudarem também eu e professora Marina a gente está nessa luta então tá o título da tese é A Busca pela Flor Tempo e Espaço como Domínio Colonial na Amazônia Colombiana em Elabraço pela Serpente obviamente que o título é um eufemismo para deixar em suspensão o próprio assunto é uma tentativa vamos dizer assim de subverter a ideia inicial de que uma tese tem que ser apenas um tratado enciclopédico que eu vou guardar depois lá na biblioteca enfim a brincadeira aqui com o título que é provisório também é algo como uma prosopopeia atribuir um sentimento humano a flor bom no primeiro capítulo eu trabalhei o estado da arte eu estou trabalhando dentro das estruturas anticoloniais ou decoloniais como vocês queiram entender dentro de um pensamento crítico novo que se surge e novo que eu falo assim na década de 60 ele surge e ele ganha no Brasil mais de destaque agora 15, 20 anos atrás é muito recente então o meu trabalho é dentro de um trabalho crítico anticolonial ou decolonial e o primeiro capítulo eu trabalhei a parte conceitual o estado da arte eu fui procurar as referências e é claro sempre procurando essas referências e tentando entender esse estado da arte da perspectiva decolonial como essa perspectiva aborta a natureza esse foi o primeiro capítulo conceitual o segundo capítulo que me rendeu eu participei agora num seminário e já me rendeu também uma publicação eles me convidaram a revista lá me convidou a publicar só que ainda não saiu já foi aceito que eu discuto esse repensar do saber e esse saber acadêmico esse saber sistêmico e aí tento trazer essa discussão do saber dentro da natureza dentro das ciências do ambiente e a ideia de como esse pensamento decolonial ele pode desobjetificar a natureza objetificada precificada como é que ele vê se ele vê isso de outra forma então esse capítulo eu trabalho isso o capítulo 3 eu faço uma revisão de metodologia que é praticamente o capítulo 1 e 2 é revisão de literatura perdão revisão de literatura o capítulo 1 e 2 e no capítulo 3 eu vou discutir uma análise do discurso onde eu vou construir um corpo ou seja um instrumento analítico para poder fazer a inserção dentro do que eu estou discutindo de tempo e espaço anticolonial fora do espectro colonial então pego os instrumentos teóricos e pego um filme para entender um ser possível ou seja se esse ser é possível existe essa possibilidade desse tempo fora do que nós entendemos eurocentrismo e aí discuto e construo um instrumento analítico e o que eu vou falar é sobre isso agora o que eu vou falar agora é onde eu estou que é o quarto capítulo onde eu tento aprofundar tudo isso na verdade é o capítulo sei lá mais difícil mas o que eu tento aprofundar essas questões é isso então eu vou ler para vocês eu espero que vocês tenham paciência é rápida a leitura e eu vou gastar mais que 15 minutos então tá a metáfora então eu estou discutindo vamos voltar ao tempo tempo e espaço como domínio colonial na Amazônia colombiana em el abrazo de la serpente a metáfora da flor aqui seria a procura de outra maneira de compreender a dimensão tempo e espaço fora do espectro de domínio colonial que compõe as estruturas da sociedade ocidental tempo e espaço é entendido aqui dentro dessa tese como uma categoria única portanto singular não no plural ou seja uma tentativa de transvalorar os conceitos já consagrados e importantes disciplinarmente falando que tempo e espaço trazem de uma perspectiva eurocêntrica então eu não descarto estou falando que isso é importante mas como eu preciso transvalorar reconstruir reordenar essa perspectiva eu coloco assim no sentido também de subverter essa ideia o contexto eu pego e aí o contexto do filme é a região amazônica colombiana que é tratada no filme El abrazo de la serpente o referencial teórico como já falei os estudos decoloniais que tratam de estabelecer epistemologias que priorizem uma análise anticolonial em sua essência isso foi o trabalho até agora o objetivo geral então da tese o que ela se sustenta orbita em torno da discussão de como tempo e espaço configura-se como um domínio eurocêntrico portanto colonial e o desdobramento da essência do ambiente na apropriação da natureza ou seja tem o reconhecimento que tempo e espaço é um domínio eurocêntrico há outra possibilidade e se há outra possibilidade como é que a natureza pode ser vista esse é o objetivo a abordagem eu já falei é uma revisão de literatura e por meio do personagem de caramacatê que é o do filme que eu já falei é lançada a pergunta se aquele personagem é um ser possível mediante afirmação é dado um tratamento não ficcional com aporte clave de bibliografia e aí o professor Hebert tem me ajudado me ajudou na qualificação esclarecendo isso para então estabelecer um inventário discursivo uma análise de discursos sobre tempo e espaço na narrativa do filme então elaboramos aí um corpus como eu já falei ou seja um instrumento teórico analítico para proceder com as análises de discurso a discussão inicial que é o estado da arte que eu já falei é que em linhas gerais o sistema mundo esse sistema mundo eu evito falar capitalismo aqui eu vou falar mais mas eu evito falar o sistema mundo atual os aspectos econômicos social cultural e o ordenamento da natureza são estabelecidos dentro de uma lógica ocidental capitalista isso é o estado da arte é o que já é dado eu trago só isso lá no capítulo 1 como eu já falei então procurar avançar na discussão para acreditar que temporalidade e espacialidade pode ser pensado como uma categoria decolonial e análise essa categoria ainda não existe dentro dos estudos decoloniais existe o econômico a natureza sexualidade mas a categoria tempo e espaço não existe eu estou me propondo a isso no apelo o professor eu estou nos propondo a isso pensado como categoria decolonial de análise mas que de maneira heterárquica ou seja dialoga de maneira igual dialoga com outros domínios por exemplo o econômico e a natureza não há um sistema hierárquico então já quebra um pouco aquela visão marxista de hierarquia de um econômico predominando sobre a superestrutura então é um sistema heterárquico de diálogo entre todas as categorias então sendo assim tempo e espaço também institui um modus operandi ou seja a forma de sistematização e organização das ciências do ambiente então tempo e espaço para além da abstração é na verdade maneira concreta de concebermos dimensionarmos e escalonarmos a vida e as ciências do ambiente compõem as ciências da vida pois sua matriz é a natureza então quando a tese procura fazer esse exercício reflexivo observa também que as ciências do ambiente estão condicionadas a determinados tempos e espaços bom dentro do instrumento analítico que eu me propus referencial e livro a gente vai apresentar três possibilidades de tempo e espaço que nós podemos pensar dentro da articulação dentro das ciências do ambiente então apresentaremos três discussões sobre tempo e espaço dentro da perspectiva das ciências do ambiente o primeiro cenário é o que eu estou chamando apenas não sei se vai ficar esse nome mas não tinha outro nome para colocar coloquei assim tempo e espaço de alta performance o que que é isso nesse circuito a ciência produz alta tecnologia que opera dentro de uma matriz de desenvolvimento e sustentabilidade é o que nós estamos falando aqui esse é o tempo é o tempo acadêmico nesta ótica a preservação ambiental é um projeto econômico de sustentabilidade uma bioeconomia ou uma economia ecológica enfim a gente coloca vários nomes para isso mas é a mesma coisa na sua essência é o uso da ciência na produção de artefatos tecnológicos para transformar a natureza em ativos e por meio desse atrair fundos econômicos investimentos que tenham como mote a preservação ambiental isso tudo que nós apresentamos aqui até agora está dentro inclusive o que eu estou falando está dentro desse tempo espaço performático ainda nesta lógica o estabelecimento de uma agenda temporal perdão ainda nesta lógica o estabelecimento de uma agenda tempo espacial procura inserir de forma gradual sistêmica e contínua as mudanças climáticas já inevitáveis incorporadas o tempo é dimensionado pelo esse nexo econômico pela lógica econômica e o espaço é onde se dá os avanços dessas técnicas tecnologia na transformação da natureza em ativos um exemplo de ativos é o manejo de estoque de carbono em resumo as economias mundiais tendem a operar dentro de produtos de riqueza para desenvolvimento de energias limpas baseado em ciência e tecnologia bom mas dentro dessa própria lógica ainda colonial desse tempo espaço performático ele também gera o que nós chamamos o seu oposto o segundo cenário tempo espaço distópico distópico porque ele está ele é contra o oposto da utopia e também porque ele é distópico desorganizado em relação a esse performático ele opera fora da academia fora do nosso espaço performático ou seja ele não segue essas regras que a gente fala aqui nesse tempo no espaço distópico a agenda real do estado e da grande parte da sociedade civil organizada são fundamentadas no desenvolvimento predatório uma outra lógica opera então são dois tempos que estão acontecendo observe por exemplo o desaparecimento das estruturas do estado que acontece agora na atualidade não nos enganemos sempre foi a tônica por exemplo na nossa Amazônia o desenvolvimento é derrubar floresta para grandes empreendimentos desde a fase da borracha passando pelo período militar com a construção de cidades agora nós temos acentuado negacionismo científico simplificação de legislação e regramento de recursos para órgãos fiscalizadores mas esse é o tempo que está aí fora do tempo da academia e que a gente acha que não existe e temos dificuldade de dialogar com isso nesse tempo espaço distópico a narrativa temporal parte da premissa de uma história única contada a partir do desbravador na construção de uma sociedade nacional o espaço também é homogêneo é apenas onde se dá o avanço do progresso predatório esse tempo espaço distópico ainda é a agenda do dia na sociedade é muito comum a gente ver nos cursos de matriz de desenvolvimento falando que daqui mais 10 anos a Amazônia vai estar tomada o espaço ou seja que espaço a gente está falando é dentro desse espaço onde há uma homogeneização que só vale a tecnologia enfim e o capital ele não considera outras realidades como ocupação mas o anacronismo tempo espacial produz anomalias no sistema mundo ou seja nesse sistema que a gente vive em que vivemos estabelece dimensionalidades temporais espaciais pois o circuito acadêmico opera num tempo espaço do capital performático do desenvolvimento sustentável que transforma a natureza em ativos e passivos econômicos e o tempo espaço da distopia opera dentro do capitalismo predatório tanto o tempo espaço de alta performance quanto o tempo espaço distópico representa o sistema mundo capitalista eu estou falando que isso é a mesma coisa é a mesma face da mesma moeda é como se o sistema mundo apresentasse duas versões uma versão que ele fala que é viável e a outra que destrói mas é a mesma é a parte da mesma moeda representa o sistema mundo capitalista ou seja tanto o tempo espaço de alta performance quanto o tempo espaço distópico representa o sistema mundo capitalista que subsume e consome toda a história e espaço, criando um laço de monetização do tempo e espaço. E assim representa os dois lados da mesma moeda do capitalismo. O que estamos querendo reforçar é que tempo e espaço não é apenas dragado pelo capitalismo, mas de tal forma que as contradições temporais e espaciais são inerentes ao próprio capitalismo. Ou seja, ele próprio absorve essas contradições. É isso que eu estou falando. Ou seja, o sistema muito necessita dessas incoerências para dissipar as próprias tensões e criar a ideia de que nos é dada a possibilidade de escolha entre um tempo e espaço performático e um tempo e espaço distópico, permitindo, assim, que o próprio sistema se reorganize e se acomode em outras estruturas. O próprio sistema se acomodando. Contudo, o sistema cria a tese de que não existe... A principal tese que isso cria aqui... Contudo, o sistema cria a tese de que não existe alternativa fora desse tempo e espaço do capitalismo. Como se tudo fosse possível, menos o fim do tempo e espaço na perspectiva do capitalismo. E aí é o que eu reporto a Diane Baudillard, a Mark Fisher, os teóricos que eu trago para essa discussão. A principal acomodação é a crença na possibilidade de escolha. Ou seja, nós operamos nesses dois tempos e acreditamos que existe uma escolha. Ou a gente escolhe um que destrói, ou outro que destrói de uma forma mais consciente, performaticamente. Ou seja, a principal acomodação é a crença na possibilidade de escolha, que gera uma espécie de anticapitalismo, entre aspas, dentro do próprio capitalismo. Que, na verdade, reforçam, em vez de enfraquecê-lo. Pois, diante da inevitabilidade de um tempo e espaço fora do capitalismo, cria-se a falácia de que isso está combatendo. E, na verdade, a crítica está sendo incorporada como alternativa de atuação para o sistema mundo, altamente articulado. Os antagonismos tornam-se parte da estrutura que o sustenta, pois cria a falsa ideia do outsider. Ou seja, ao criticar o sistema, me parece que nós somos outsiders. Nós aqui todos. Mas, na verdade, a gente é insider. A gente sempre está dentro do sistema, criticando o sistema. O que, para o sistema, eu já estou falando, isso é uma forma de se reorganizar e se adaptar. É como... E hoje, faltam cinco minutos. Bom, professor, só tem mais duas folhas. Por fim, o terceiro cenário é sobre o tempo-espace utópico, no qual somos profundos desconhecedores de outras temporalidades e espacialidades que operam fora do sistema mundo. Onde eu procurei isso? O David Pompenao, a Queda dos Céus, o Ailton Krenak, a ideia para adiar o fim do mundo. Foi dentro dessa ideia que eu criei essa ideia de um tempo e espaço utópico, na qual somos profundos desconhecedores e desconhecedores de outras temporalidades e espacialidades que operam fora do sistema mundo que conhecemos. É preciso, então, reconhecer a existência de um etno-tempo-espaço. As implicações desse etno-tempo-espaço é que nenhuma das propostas de temporalidade e espacialidades anteriores, nem a performática nem a distópica, são condizentes com esse tempo e espaço utópico. Pois até mesmo desenvolvimento e sustentabilidade são conceitos-chave da modernidade, de maneira tal que orientam uma racionalidade de tempo espacial sistêmica ao capitalismo, portanto, fora da proposta do etno-tempo-espaço. Estamos a falar que existem outras temporalidades e espacialidades que não operam dentro do domínio colonial, portanto, fora das convenções de temporalidade e espacialidade ocidental. Trazer a discussão do etno-tempo é também permitir que as ciências do ambiente possam desconstruir seu status quo. Aquilo que o professor Jair colocou, é preciso repensar a interdisciplinaridade. É propor soluções mais sistêmicas, menos anódicas, ou seja, a gente fica tampando as coisas, anódicas, incapazes de romper com as estruturas de domínio. A ideia de acrescentar uma discussão do tempo e espaço nas ciências do ambiente traduz-se em reconhecer as assimetrias temporais e espaciais e prospectar assimetrias com a finalidade de uma ciência mais sistêmica e menos positivista. Pois as ciências do ambiente têm a expertise de propor modelos, protótipos, a gente viu vários aqui de intervenções. Chamamos a atenção para que esses projetos também considerem a categoria etno-tempo-espaço como uma condição variável de análise. É leve em gama, acreditarmos que todos operamos em uma mesma frequência de tempo e espaço. É imperioso para as ciências do ambiente incluir a categoria no campo de análise para buscarmos soluções que nos levem em consideração as sobreposições de temporalidade e espacialidade, como, por exemplo, tempo e espaço performático que procuram dar uma racionalidade econômica ou tempo e espaço distópico que é mais hard. Por fim, para tempo e espaço utópico os dois modelos de tempo e espaço se configuram em uma estrutura única de tempo e espaço do sistema humano. De uma estrutura de negação ao tempo e espaço utópico. Além de ser uma estrutura única de a gente acreditar que não há outra possibilidade ele também nega essa outra possibilidade porque tudo é possível menos fora dessa condição. As ciências do ambiente necessitam então enfrentar essas contradições e compreender as evidências de um tempo e espaço que se reproduzem em realidade de modo a produzir uma ciência ambiental mais condizente, mais real. Portanto, revisitar tempo e espaço dentro de um processo de discussão das ciências do ambiente é compreender que cada contexto exige estudos sobre tempos e espaços específicos pois as outras dimensões de temporalidades entender as diferenciações nos coloca mais próximos de uma ciência mais sistêmica, mais elaborada mais reflexiva menos positivista, menos pontual menos anódica. Bom, é isso. Eu agradeço a todos e a todas em selo que a minha fala. Eu estou nesse momento ainda eu tenho muita coisa para escrever. Eu sempre tenho, Jorge. Muito obrigada pela sua fala parabéns pelo seu trabalho. Agora é a Elgislane. Elgislane, você já está pronta? Você vai ter algum material para compartilhar? Ok. Boa tarde a todos, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade eu gostaria de agradecer ao professor Heber pela orientação a professora Maria José também pela co-orientação ela está aqui na sala também e aos colegas, né? E, assim, a turma de 2017 ela, eu sou da turma de 2017 ela já está um pouquinho aí avançada mas eu dei uma ferida porque eu tive aí um bebê no meio do caminho então o meu trabalho foi um pouquinho mais atrasado com os colegas, tá? Aí eu informo para a turma que ainda a gente que eu vou qualificar ainda, né? O trabalho esse mês então algumas coisas ainda podem sofrer alterações ao longo do processo. o meu trabalho eu vou falar um pouco sobre a educação indígena e aí o título do trabalho a princípio é Educação Dialógica Transdisciplinar e Ecoformadora a perspectiva do povo Carajá Xambelá sobre a educação no seu território. O povo Carajá Xambelá é o povo que eu pesquiso por ser indígena de lá então as minhas pesquisas sempre são voltadas para essa comunidade. Desde o mestrado eu já venho desenvolvendo pesquisas com o povo Carajá Xambelá e no doutorado eu decidi focar um pouco mais na minha área de formação atrelando a questão ambiental também. O povo Carajá Xambelá é aqui do norte dos Tocantins, né? Conhecidos como Iraruma Randu também pois são conhecidos como o pessoal de baixo ou os Carajá do Norte, né? Por serem do mesmo tronco do povo Carajá Xambelá do povo Carajá eles, como ficam aqui no norte dos Tocantins tem essa denominação. Fica próximo fica o município de Santa Fe do Araguaia próximo à Araguaína, né? Hoje ela está dividida subdividida em cinco aldeias a princípio, no início quando se estruturou essa aldeia a aldeia do povo Carajá Xambelá nesse território era somente uma aldeia hoje são cinco, né? A aldeia Xambelá a aldeia Curerê o Arilantã Fatamará e Manoel Achure que é a mais recente que foi criada a população é de aproximadamente 500 pessoas entre indígenas e não indígenas e também entre os indígenas Guarani, né? Que é um povo que também habita aí já há algum tempo com casamento interétnico enfim então é essa população o desenho dessa população o povo Carajá Xambelá ele é um povo que resistiu bastante ao longo do tempo né? pois por serem estarem ali as margens do rio Araguaia eles estavam muito expostos então foi um povo que sofreu um processo muito forte de aculturação né? e é um povo muito resistente o território deles do povo Carajá Xambelá é um território é um dos menores territórios do Brasil né? aproximadamente 3.200 hectares então é uma das menores terras indígenas e é uma uma terra indígena que tem sofrido com bastante pressões né? externas ali então com o desmatamento com as plantações com muitas fazendas ao redor do território indígena então eles vivem num território bem pequeno bom o objetivo eu fiz essa apresentação pra vocês entenderem né? quem é o nosso público-alvo quem é o povo Carajá Xambelá é o objetivo geral desse trabalho é compreender como a educação indígena no Brasil ela está estruturada né? em quais pilares de formação essa educação se baseia quando eu falo na educação indígena é a educação formal inserida nas terras indígenas e conceber uma educação uma ideia de educação sobre as perspectivas e nuances do povo do povo Carajá Xambelá sob um viés de uma educação dialógica transdisciplinar ecoformadora a caminho de uma pedagogia decolonial e de uma ecopedagogia né? os objetivos específicos é realizar um levantamento biográfico sobre a história da educação no Brasil por que que a gente precisa compreender a história da educação no Brasil porque ela afeta diretamente a educação indígena e a educação do povo Carajá Xambelá levantar informações e dados sobre o povo Carajá Xambelá isso eu já fiz na minha dissertação de mestrado né? que foi porque na época quando eu iniciei as pesquisas a gente percebeu que o povo Carajá Xambelá era um povo muito carente de pesquisas acadêmicas então a gente teve que fazer todo esse levantamento de existia pesquisas mas eram escassos né? então fazer um levantamento essa origem os costumes a cultura a tradição né? a relação que o povo tem com a natureza a sua subsistência então é necessário trazer para a tese essas informações desenvolver pesquisa com o povo Carajá Xambelá e aí essa pesquisa engloba né? os anciãos as lideranças os gestores os professores os pais dos alunos dos alunos sobre o olhar que essas figuras da comunidade tem em relação à educação indígena e analisar os dados obtidos constituir um arcabouço teórico sobre a educação indígena na perspectiva do povo Carajá Xambelá e interrelacioná-la à educação dialógica transdisciplinar e ecoformadora o percurso metodológico utilizado no trabalho ele ele atendeu uma certa pluralidade metodológica essa pesquisa ela é uma pesquisa essencialmente social então ela se apoia em dados sociais dados sobre o nível social né? do grupo em questão o processo de socialização de comunicação e essa comunicação ela se dá ela é composta por textos por imagens por materiais sonoros né? por desenhos o povo indígena lida muito com desenhos artefatos então essa comunicação ela se dá de diversas formas o método de abordagem foi a pesquisa qualitativa e esse trabalho ele se dividiu em dois momentos o primeiro foi no desenvolvimento de uma pesquisa por meio de coleta de dados pra fundamentar teoricamente a proposta do trabalho né? e aí a gente utilizou a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental daí eu fui atrás de livros artigos ensaios documentos né? do serviço de proteção indígena do SPI documentos do FUNAI documentos do Museu do INDI foi interessante porque eu consegui levantar muitas informações que estão lá esquecidas né? nos bancos de dados desses órgãos então eu consegui levantar muita informação sobre a estruturação da comunidade indígena naquele território o segundo momento da pesquisa já é a coleta de dados de campo né? essa coleta ela se caracteriza pelas investigações e ela se realiza junto com as pessoas junto com a comunidade e aí eu dividi o grupo a ser investigado né? intencionalmente porque como eu já conheço a comunidade como eu já conheço as pessoas então a escolha dos informantes foi intencional e aí eu dividi em cinco grupos que foram os grupos que eu falei né? as lideranças são senhores professores gestores da escola que os professores são os gestores são professores ao mesmo tempo os alunos e os pais o procedimento técnico para a coleta de dados foi a análise do sujeito coletivo é e aí tem toda uma descrição né? no trabalho na estrutura da tese tem toda uma fundamentação teórica para o percurso metodológico o instrumento para a coleta das informações foram as entrevistas semi-estruturadas porque como eu quero atingir um objetivo final eu tenho um objetivo a ser alcançado então eu já deixei semi-estruturada essa entrevista mas aconteceu em forma de conversa muito informal mas ao mesmo tempo muito pessoal e profunda já para analisar os dados que foram coletados e que estão sendo coletados o recurso analítico escolhido foi a análise de conteúdo porque aí eu estou tentando fazer um casamento entre a análise do discurso do sujeito coletivo como coleta e a análise do conteúdo como recurso para analisar essas informações como complementação metodológica para análise de conteúdo eu procurei um software porque na dissertação eu fiz manualmente e isso deu muito trabalho então eu estou tentando usar um software para analisar esses dados e tem funcionado até o momento tem funcionado é um software de análise qualitativa de dados é mais para a gente ter uma estrutura e uma ferramenta científica para estar analisando esses dados mas ele faz basicamente o trabalho que é feito manualmente que a gente fazia manualmente ele é feito por um software e aí a pluralidade metodológica ela é necessária porque de acordo com o objeto que eu quero alcançar ela exige essa pluralidade metodológica então por isso que eu usei diferentes ferramentas para chegar ao meu objetivo a tese ela está estruturada em três capítulos o primeiro ele é uma contextualização histórica da educação brasileira e da educação indígena num viés numa perspectiva sociopolítica então é um primeiro momento histórico mas onde a gente tem que entender a sociedade a política do momento e como a educação estava sendo desenhada naqueles momentos políticos o segundo momento ele retrata e caracteriza o meu grupo focal que é o povo Carajá Xandreauá então o segundo capítulo é basicamente retratar e mostrar as características do povo em vários aspectos né é e aí nesse segundo capítulo eu trago também mais especificamente eu passo um traçado uma linha histórica de como foi estruturada a educação entre o povo Carajá Xandreauá o terceiro e último capítulo ele é uma contextualização da educação indígena já seriam os dados tratados né então seria a ideia a perspectiva que o povo Carajá Xandreauá traz em relação à educação que eles têm a educação que eles querem interrelacioná-la aos pensamentos colocados no trabalho né que seria a luz do pensamento complexo do pensamento dialógico da transdisciplinaridade e da ecoformação aí o capítulo 1 né eu trago aí um desenho do capítulo 1 que eu divido entre o período colonial monárquico republicano e a nova república pós-constituição lembrando que esses períodos estão sendo desenvolvido com o viés educacional apesar da gente tratar a questão social e política o nosso foco é entender a educação em diversos momentos o segundo capítulo é a questão da caracterização do povo Carajá Xandreauá né a organização territorial sociocultural e educacional do povo Carajá Xandreauá e aí eu trago quem são os Carajá Xandreauá a origem quem são como estão como vivem as relações conectas com o meio social e a natureza porque não tem como falar em povos indígenas e não atrelar o modo de vida dos povos indígenas com a natureza porque eles é intensamente ligado essa relação e eu trago a questão da educação deles né que aí é essa linha do tempo que eu trago e aí para cada momento a gente traz informações documentos né entrevistas com a comunidade que retrasa cada momento desses que foi desenhado nessa linha do tempo então a gente tem a educação aí descolonial antes da colonização portuguesa eles tinham modos próprios de educação então como esses modos próprios de educação estão configurados estavam configurados daí a gente tem a questão da educação dos missões que foi a constituição de conceição do Araguaia que é um município do Pará e que ele foi construído com um turco objetivo para catequizar e integrar os índios ali do Araguaia daquela região do Araguaia que eram os Carajás e os Caiapós a sociedade né então eles tiveram essa educação religiosa nessa época aí a gente tem a questão da educação integracionista que foi o período em que em que o SPI né agrupou eles no pequeno território que eles vivem hoje porque um surfeio anteriormente mostra que o território que eles ocupavam era muito maior do que hoje eles realmente habitam e aí o SPI vem com essa educação integracionista integral entre a sociedade a sociedade externa né então ele precisava ser integrado então de que forma essa educação que deu depois a gente tem a educação da FUNAI que é uma educação numa visão mais tutelada né então o índio vive ali mais pelo que a FUNAI determina e de acordo com o que ela permite e posteriormente a gente tem a educação que hoje é estabelecida nas terras indígenas que é a educação intercultural é diferenciada que é prevista na Constituição de 88 e aí a gente tem o desenho atual de como a educação está na comunidade indígena o terceiro capítulo é a teorização para um paradigma da educação escolar indígena emergente né e aí vai do pensar complexo até da ecologia decolonial e aí eu venho conceito do pensamento complexo né que é pautado no pensamento de Edgar Morin que é um pensador que defrixa bem né a questão do pensamento complexo eu disse cinco minutos tá ok a transdisciplinaridade como percurso né porque o pensamento complexo a transdisciplinaridade e a dialogicidade elas são pilares para o pensamento complexo a ecoformação ela entra como uma ferramenta metodológica na educação indígena e aí a gente entra com as texturas para uma educação sob a perspectiva do povo carangelo chandelar num viés da pedagogia decolonial aí a gente traz algumas teorizações né na questão da transdisciplinaridade da dialogicidade a dialogicidade eu trago um paralelo com o pensador com o pensamento de Paulo Freire né que ninguém educa ninguém ninguém educa a si mesmo o homem se educa um de si imediatizado pelo mundo então o povo indígena ele vive muito isso esse princípio na sua educação a questão da ecoformação como uma ferramenta metodológica na educação indígena que tem um autor um professor da UIC que escreveu algo muito interessante que é o professor Edvides ele coloca que os povos indígenas eles vivem de certa forma um passo a frente da sociedade ocidental no sentido de que eles já vivem um pensamento complexo porque eles são atentos a tudo que circundam o mundo que circundam eles em relação a vários aspectos então nesse sentido o professor coloca que os indígenas já vivem um passo a frente mas quando a educação indígena é formal ela entra na aldeia determinada pelo estado ela entra com uma visão compartimentalizada do ensino e tudo então assim a visão que os indígenas gostam da educação é diferenciada de fato é diferenciada e ela passa por essa perspectiva de diferenciada intercultural bom os resultados coletados eles estão em fase de análise eu já já coletei algumas entrevistas e eu estou em fase de análise dessas informações mas já encontramos vestígios de uma perspectiva de educação que aponta para o fortalecimento étnico cultural social e que vive a reafirmação de suas identidades de seu território eles visam por uma pedagogia decolonial que considere seus aspectos tradicionais em especial a língua materna que ela foi passou por um processo e hoje a gente tem um disfalque muito grande em relação à língua e aí tem entrevista esses processos de conversação com a comunidade eles anseiam pelo retorno da língua então já existe alguns projetos na escola do governo mesmo para estar trazendo essa questão da língua ao convívio da comunidade e a própria comunidade anseia muito por isso então a gente só precisa tentar que a visão do mundo que permeia as sociedades indígenas quando a gente se atenta para essas visões de mundo é tentar para uma forma de educação que é pensada como essa educação é pensada como ela como as sociedades se educam dentro dessas comunidades então é educar os indígenas é algo que acontece naturalmente nas diversas atividades do cotidiano então os indígenas eles se educam pela pasta pelo fazer pela ação o reparto de conhecimento se dá de forma espontânea então pensar uma pedagogia decolonial é decolonizar na educação ou seja construir outras pedagogias além da hegemônica e eles sabem onde querem chegar então assim por mais que eu já esteja tratando os dados eu não concluí mas já os indícios apontam muito para esses viés e aí eu deixo a minha apresentação com essa frase que eu tive com o ancião Carajá onde ele fala que a juventude de hoje eles serão as lideranças de amanhã e eles precisam estudar para serem melhores que nós mas não para deixar a cultura morrer e aí muito obrigada a todos obrigada Elgi você ficou em 20 minutos parabéns pelo seu trabalho viu agora então a nossa última apresentação que é a apresentação da Letícia Então o tema da minha pesquisa ela gira em torno da saúde ambiental então o tema é saúde ambiental na base nacional comum curricular BNCC uma discussão na educação básica nós escolhemos esse tema em razão dos diversos problemas que a gente vem sofrendo a sociedade em geral vem sofrendo e desde a conferência de Estocolmo que vem colocando os problemas ambientais impactando a vida humana sobre o meio ambiente a gestão dos ecossistemas a governança ambiental as substâncias nocivas então nós buscamos centralizar na saúde ambiental a partir daquilo que a OMS define a saúde ambiental ela define em duas linhas que é a linha verde que diz respeito aos problemas que o homem interfere no ambiente e a linha azul que é justamente os problemas do ambiente interferindo na saúde humana Letícia se eu te interromper está dando eco a sua apresentação tem mais de um aparelho ligado? Ah, tem Vou desligar Ok? Pode continuar Desculpa Então o nosso objetivo principal do trabalho é analisar a saúde ambiental no currículo de ciências da natureza do ensino fundamental a partir de orientações contidas na BNCC no período de 2018 a 2020 Nós analisamos na BNCC porque é um documento que está sendo discutido agora está sendo implementado em todo o país que é a base nacional comum curricular e as discussões que estão na sociedade sempre elas são transpostas para o currículo e daí nós vamos nós estamos analisando justamente na área de ciências da natureza porque a base ela vem ela vem colocar as ciências da natureza é de uma forma bem reformulada agora então a nossa intenção era entender a saúde ambiental neste documento e a partir desse documento desse objetivo geral nós elencamos três objetivos específicos e o primeiro dele que é o que nós já conseguimos já temos alguns resultados o primeiro dele que é identificar estratégias curriculares relacionadas à saúde ambiental adotadas em currículos educacionais de países bem avaliados pelo PISA então esse objetivo foi justamente para a gente conhecer como outros países trabalha saúde ambiental porque como o currículo a base está sendo reformulada e como nós também fazemos parte desse trabalho e faz parte também do meu trabalho como professora e como educadora como técnica da secretaria nada melhor do que a gente buscar entender as questões que são que permeia e que são ligadas ao nosso trabalho então nesse objetivo específico nós delimitamos o PISA porque é uma avaliação que acontece a cada três anos e são avaliados alunos de 15 anos são avaliados as ciências a língua portuguesa e a matemática e daí nós fizemos uma delimitação porque o PISA acontece com 70 países e para a gente delimitar nós fizemos uma seleção primeiro nós fizemos uma pesquisa documental elegendo selecionando documentos curriculares desses países os países analisados nós delimitamos aqueles que alcançaram melhor exposição melhores posições do PISA um exemplo da China com 540 pontos o Canadá que teve 518 pontos em ciências todos em ciências a Estônia 530 pontos que é representante da União Europeia da Europa a Nova Zelândia que nós selecionamos lá do continente da Oceania nós selecionamos a Nova Zelândia que suplantou a Austrália e na América Latina o Chile né na Ásia nós selecionamos a China nós deixamos de fora o continente africano porque só tinha um país que participou e não tinha parâmetros para medir esse trabalho então aí nós focamos aí buscamos analisar a formação continuada desses países e aí o foco da saúde ambiental na formação continuada a conclusão que nós chegamos e com a análise além dos documentos análise de artigo nós procuramos nós pesquisamos o portal de periódicos nós utilizamos operadores boleanos para afunilar a busca afunilar essa pesquisa então nós encontramos que na formação continuada dos professores acontece geralmente sempre entre pares muitos professores eles trabalham entre si Canadá Estônia é muito é muito forte a presença desses professores trabalhando durante suas formações é preciso ter também um mestrado para ser professor nesses países é ocorreu também há também uma valorização da carreira e a gente vê claramente que há uma bonificação associada à carreira e avaliação do aluno é um ponto observado na China é que a formação continuada lá eles começam eles têm professores monitores eles lá eles fazem uma escolha daquele professor que vai acompanhar o iniciante durante um ano então ele tem que ter 120 horas de formação e a cada cinco anos eles precisam ter 320 horas de formação continuada a saúde ambiental nesses currículos é muito bem é bem mais marcante a partir da década de 50 principalmente no Canadá e comparando com a China há uma diferença porque a gente observou que a diferença maior com a China principalmente no que diz respeito não só a formação mas os problemas que interferem na qualidade de vida a China é um dos que mais polui né mas em compensação a gente analisou algumas pesquisas e algumas mostram né que a população elas não tem essa preocupação com o ambiente até 30% de 28 a 30% não tem essa preocupação mas em compensação a última declaração que aconteceu foi a declaração de Xangai e a China ela ela assumiu esse compromisso em trabalhar né em reduzir a emissão então ela trouxe essas discussões para os ODS foi muito bem 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 colocado aquilo que o professor o professor no início na palestra dele porque o meu trabalho também trabalha muito com esses ODS com 17 ODS e daí um outro ponto que nós conseguimos identificar também foram materiais que subsidia a prática das pessoas das instituições no Canadá por exemplo em Ontário que é a capital porque o Canadá é um estado que tem diversas províncias então nós selecionamos pelo menos a capital de cada de cada estado para a gente ver esses documentos então lá lá existe esse documento escopo da educação ambiental e sequências de expectativas então é um documento que orienta até mesmo o professor a implementar essas questões ambientais no currículo no Chile por exemplo há um sistema de certificação ambiental que é estabelecido e uma articulação com o Ministério do Meio Ambiente então é muito forte lá tem uma presença a presença do especialista em educação ambiental é na na Estônia na Estônia é que foi um país também é um país bem pequeno a Estônia é pouco maior do que o Rio de Janeiro a Nova Zelândia é um país também muito pequeno o tamanho do Tocantins então nós trabalhamos essa amostragem de análise de dados envolve esses parâmetros aqui os resultados do primeiro objetivo né que a gente vai continuar a gente continua a apresentar em Nova Zelândia há ainda essa cultura de resiliência eles trabalham muito no currículo deles essa cultura de resiliência até mesmo focando os riscos de desastres ambientais porque a Nova Zelândia ela é um país formado por duas grandes ilhas e eles eles estão localizados em regiões que acontecem terremotos e muitas atividades bucânicas então eles trabalham muito isso é muito forte no currículo deles então o que nós conseguimos identificar nesse primeiro objetivo que a gente precisa repensar currículos que possibilitem a elaboração de um modelo que siga essa premissa mas essa premissa pensando no futuro no futuro comum na Rio 92 na Agenda 2030 nos ODS que é esses ODS que hoje está sendo muito discutido que é a formação dessa Agenda 2030 e esses objetivos essas metas elas estão postas para que as instituições se apropriem e integrem seus currículos para melhorar esse trabalho então é um dos pontos principais que chegamos a essa conclusão desse primeiro objetivo é repensar currículos que possibilite a elaboração de um modelo que siga essa premissa porque e outra um outro ponto que foi identificado em vários artigos que há uma dificuldade de implementar uma educação voltada para o desenvolvimento sustentável porque essa educação para o desenvolvimento sustentável ela está muito bem evidente lá no documento nosso futuro comum que foi publicado em 87 ainda e hoje quase 30 anos esse documento ainda então os ODS eles vieram retomando essa discussão buscando essa discussão para o currículo e eu faço aqui gente nesse trabalho a gente busca essa discussão para o currículo e tem um segundo e terceiros objetivos que nós ainda vamos construir o segundo objetivo é analisar a reformulação curricular vigente do país com vistas à saúde ambiental na BNCC de ciências da natureza do ensino fundamental então essa discussão da BNCC da construção da reformulação nós fizemos uma linha do tempo construindo como buscando essa reformulação curricular da BNCC especialmente de ciências da natureza e esse trabalho aqui no estado do Tocantins focando no ensino fundamental e o terceiro objetivo que é elaborar a proposta elaborar proposta pedagógica referente à saúde ambiental para o ensino fundamental do sexto ao nono ano a partir das orientações contidas na base então esse terceiro objetivo ele vai depender desses desses dois primeiros objetivos ele está atrelado a esses dois objetivos e para a gente realizar isso nós fizemos em maio a setembro nós realizamos uma entrevista nós aplicamos um questionário através do Google dos documentos do Google formulários do Google foi um questionário semestruturado com 134 professores porque nós buscamos uma amostra de professores em todas as regionais de ensino era para eu ter colocado aqui um mapa para mostrar onde esses regionais ficam mas na minha tese vai terá essa apresentação então nós temos 13 regionais de ensino e essas regionais de ensino tem uma equipe de profissionais e tem um assessor de currículo de ciências que trabalham nessas regionais então foi aplicado 134 questionários a professores até mesmo para a gente conhecer concepções a respeito da saúde ambiental mas nós definimos antes o que é saúde ambiental como é que elas para eles terem mais ou menos fomentar lembrar retomar os conceitos aprendidos então nós tivemos um retorno de 88 questionários que foi nosso foco de análise para elaborar para realizar esse segundo e terceiro objetivo esse segundo e terceiro objetivo então aí nós pegamos esse questionário semestruturado ele tinha algumas perguntas fechadas nós utilizamos a escala de Likert e daí algumas questões nós deixamos em aberto para aquele questionamento que não estava e que eles não tinham sido contemplado eles responderam essas questões abertas mas o principal objetivo também desse questionário foi analisar as dificuldades de temas a ser trabalhado por professores de ciências do ensino fundamental então nós fizemos uma das questões que a gente considera uma das principais questões nós identificamos seis temas e daí eles responderam mais 36 temas nas questões abertas e daí nós fizemos a categorização dessas questões e estamos organizando para a gente construir a elaborar essa proposta essa proposta pensando na saúde ambiental porque é algo novo a base nacional ela é nova ela está sendo implementada agora mas quando os professores eles recebem esse documento e quando eles eles vão planejar vão realizar o seu planejamento encontram dificuldades porque a saúde ambiental ela está posta ela está posta para ser trabalhada em todos os anos Letícia faltam cinco minutos ok? Justamente ok então a saúde ambiental ela está posta ela está posta na base ela é evidente na base e um dos exercícios que nós estamos fazendo é buscando a habilidade dessas bases dessa base nacional analisando essa habilidade porque é uma pesquisa documental cada trecho cada habilidade que fala na saúde ambiental focando aquilo que o professor respondeu no questionário o tema que ele respondeu que teve oito indicações nós fizemos uma 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 categorização desses documentos e daí e essa categorização o tema que maior foi que mais foi apresentado foi o tema maior foi as queimadas queimadas e epidemiologia epidemiologia e arboviroses foram esses dois temas que sobressairam mais e arboviroses ficou empatada com a educação ambiental então nós estamos categorizando organizando para construir essa proposta essas orientações para disponibilizar para qualquer instituição deixar ela disponível para que os professores instituições escolas possam fazer uso possa fazer uso e até mesmo para implementar uma uma para implementar uma educação uma educação ambiental principalmente nesse momento que nós estamos vivendo com a pandemia e daí essas análises das entrevistas já falei antes elas foram realizadas no período de maio a setembro e nós fizemos essa categorização utilizando sempre uma pesquisa documental análise documental e análise de conteúdo as entrevistas elas foram analisadas com foco na análise de conteúdo que é uma metodologia que a gente pode eleger categorias de análise e a partir da frequência muitas frequências o objetivo nosso maior também era analisar essas frequências o que os professores diziam a respeito daquele tema qual a dificuldade maior em abordar tal tema porque a gente identificou que há uma dificuldade muito grande na educação para o desenvolvimento sustentável e a gente queria elaborar uma proposta partindo de um tema buscando explorar um tema para facilitar o trabalho do docente para facilitar a apropriação dessa base ao realizar os seus planejamentos então aí nós estamos aí nessa fase de elaboração e eu coloco à disposição meu e-mail estou deixando meu e-mail alguém queira porque eu vi que a nossa colega elas também estão trabalhando elas também estão trabalhando mas nessa linha educacional me coloca à disposição para aquilo para aquelas pessoas que quiserem para minhas colegas que quiserem ajuda nesse sentido no que se refere à reformulação curricular estarei aí até mesmo para dizer porque eu sou uma das pessoas que ajudei contribuir nesse documento muito obrigado e eu espero que eu tenha passado a mensagem e aí eu quero agradecer também a minha coordenadora a professora Carla a professora que ela que também tem me ajudado que está sendo minha co-orientadora muito obrigada e parabenizar pelo evento viu muito obrigada obrigada Letícia parabéns pelo seu trabalho e agora a gente tem então 10 minutinhos para se alguém quer quiser fazer alguma pergunta algum comentário sobre esse segundo segundo bloco para a gente poder fechar o nosso evento pode falar que é é novamente parabenizar tá esses que apresentaram agora os nossos alunos que apresentaram agora relacionados a outra linha de pesquisa e só um minutinho eu acho que a Letícia ainda está com a tela dela tenta parar a apresentação aí Letícia pode continuar Kelly bem eu acho que para o Diógenes né na verdade mudou completamente né Diógenes daquela ideia inicial ali do projeto né houve uma mudança parabéns pela mudança eu gosto quando os alunos fazem um tipo de enfrentamento né e assumem aí uma nova pesquisa isso é fantástico e exige assim muito um mergulho de fato numa outra área uma outra abordagem parabéns aí pela coragem por ter enfrentado esse desafio e está trazendo para a gente um trabalho tão rico de discussão mas o ponto que é importante eu acho que você explicou que não entendeu muito bem mas é esse esforço de trazer mais organizado para que haja um pleno entendimento do que está sendo investigado eu acho que houve essa no início sobretudo ali um pouco de desconforto porque a gente não entendia muito bem qual é o objetivo qual é a questão central a gente está entendendo muito além que traga de cara esse entendimento para que as pessoas não se percam e lembrar você fez algumas justificativas o que a gente tem de fato no doutorado principalmente é a possibilidade de construção intelectual então isso é fantástico o que você está trazendo você está trazendo uma construção a possibilidade da construção intelectual e a gente nem precisa fazer muitas justificativas não se entrar no problema é o investigar fantástico eu tinha colocado aqui você inclusive justifica por exemplo a categoria única tempo e espaço o tempo espacial é uma categoria única a construção intelectual ela já traz a categoria única então parabéns fantástico trabalho eu só eu penso que precisa desse esforço de uma melhor organização para se fazer entender de cara porque às vezes então as pessoas se perdem mas fantástico parabéns aí pelo enfrentamento por ter adotado uma nova pesquisa posterior ali à disciplina parabéns para o meu gizlame a minha pergunta é há duas teses a gente tem que tomar cuidado porque às vezes o esforço é muito grande então eu percebo que talvez exista aí duas teses uma que faz um resgate histórico e aí o interessante é por que o resgate histórico tem um novo olhar para o resgate histórico ou o novo olhar está só no hoje no hoje assim um tempo mais amplo que é a a educação indígena nos moldes atuais então aí eu me perguntei se há duas teses e também sinto a falta também de de colocar muito claramente o que está sendo investigado e até explicar também alguns termos que são utilizados isso ajuda muito na compreensão para Letícia é eu acho que são as mesmas mais ou menos as mesmas perguntas que coloquei já quando foi feita a disciplina Letícia a base nacional curricular é nova de fato tem certeza se a gente olhar para ela numa postura crítica ela é nova de fato o que é educação educação não saúde ambiental saúde ambiental então eu acho que precisa eu já já havia conversado com vocês sobre isso o enfrentamento dos conceitos eu sei que você sempre está envolvida que você faz parte assim como a Elgislene também faz parte ela é povo indígena mas a gente precisa desse distanciamento e enfrentar o que é saúde ambiental estamos de fato diante de uma base curricular nova então eu não sei assim eu acho que que precisa ter esse esforço de construção qual é o problema porque que eu trago aquele conjunto de outros países acho que precisa de um esforço de construção mais clara do problema e de enfrentamento até se colocar se não estamos diante de conceitos de Estado estamos trazendo esses conceitos para a academia acho que precisa de uma postura mais crítica de enfrentamento desses conceitos que você vem trabalhando mas no mais é parabenizar para a Elgislene ainda eu acho que teve uma justificativa da técnica da ferramenta e você é uma ferramenta é um software e você falou assim ah preciso usar como ferramenta científica não todo o seu trabalho é científico e a ferramenta que você está usando é uma ferramenta dura todo o seu trabalho é mole aí você traz e usa essa expressão porque a gente precisava de uma ferramenta científica não todo o seu trabalho é científico a ferramenta que você traz inclusive é uma ferramenta dura que talvez até teria uma outra técnica mais adequada aí não sei mas enfim tem que tomar cuidado com essas expressões porque a gente joga de repente todo um trabalho lindo por terra porque a gente usa uma frase ali infeliz num determinado momento mas acho que é parabenizar são trabalhos muito interessantes mostra muito trabalho tá parabéns a vocês muito obrigada obrigada Kelly então a gente já está passando para a fase de encerramento mas alguém queria fazer algum alguma consideração alguma intervenção eu não estou quem está falando só agradecer Letícia só agradecer a professora pelas contribuições e a base nacional comum curricular ela veio assim com essa reformulação professora principalmente a área de ciências da natureza que houve uma modificação nos currículos na forma de estudar por isso eu acredito que ela seja algo novo porque ela é uma ela é norma ela é normatizada e o documento mais pedagógico que a gente tinha nas escolas eram os parâmetros não é isso então a base veio agora para direcionar dizer as competências e habilidades que podem ser alcançadas desde o primeiro ano até o nono ano então no ensino de ciências essas competências elas estão centralizadas em três unidades temáticas matéria, energia vida, evolução e terra e universo e todas elas elas se repetem desde o primeiro até o nono ano por isso que eu acredito assim que ela seja eu acho que esse caráter de inovação também vai partir muito de nós esse olhar específico vai depender muito da gente Obrigada Letícia eu queria que todos abrissem as câmeras para a gente poder fazer um print mais alguém quer falar enquanto o pessoal vai abrindo eu quero fazer um comentário Kellen sim olha eu espero que finalizando a pandemia a gente possa se encontrar presencialmente e discutirmos sobre os temas porque eu acho que tem muitas coisas interessantes assim são muitos assuntos existe uma conexão entre eles por exemplo eu consigo enxergar isso dentro da área das ciências do ambiente e eu acho que a gente aprende muito com essas conversas com mais tempo eu acho importante ok parabéns a todos obrigada foi ótimo Obrigada Elineite mais alguém quer fazer alguma consideração vamos abrir as câmeras gente para eu fazer o print professora antes de terminar só agradecer a presença de todos professores e alunos e dizer que o coloque já vai para a segunda edição está se consolidando espero que o terceiro a gente consiga fazer melhor que os dois primeiros e se Deus quiser presencialmente também que eu acho que vai ser melhor para a integração do grupo o primeiro presencial o segundo remoto vamos ver o terceiro mas de todo modo é agradecer a todos pela presença Bom gente eu também quero agradecer a presença dos guerreiros que ficaram até agora nós somos guerreiros e dizer que esse evento eu acho que a gente não tinha dimensão quando a gente estava propondo esse evento no ano passado a gente fez a primeira edição e eu acho que a gente não tinha dimensão do que ele ele iria virar e como ele está se consolidando ele acaba sendo um momento de autoavaliação é um momento de reflexão é um momento em que nós estamos conhecendo as temáticas que estão sendo trabalhadas e podemos também interagir entre elas e fazer uma reflexão para o futuro o que é que nós estamos errando o que é que nós podemos conectar o que é que nós podemos entrelaçar de tudo todas as temáticas que foram faladas aqui então trabalhar com grandes projetos eu acho que é o nosso futuro para que a gente possa realmente ter a interdisciplinaridade presente no nosso programa então eu queria dizer para vocês que nós já amadurecemos do ano passado para este ano nós já evoluímos mas é um aprendizado contínuo né e agradecer mesmo a presença de vocês porque sem vocês não tem evento nenhum tá parabenizar todos que apresentaram e agradecer a presença de vocês Carla quer falar alguma coisa Kelly não fica feliz enquanto eu não falo eu acho que nós já melhoramos muito nós estamos amadurecendo bastante nós vamos ainda avançar muito e sempre contando com a participação de vocês porque sem os alunos não tem como o programa melhorar né então vocês também precisam estar junto conosco escutando muito né a nossa orientação também que é importante né mas também trazendo sugestões para que nós possamos estar sempre repensando as nossas propostas então hoje já foi um grande avanço nós conseguimos avançar em relação ao primeiro colóquio e nós vamos melhorar ainda mais né então o que nós propomos é sempre buscar é alcançar né é ir além das nossas expectativas e além dos nossos limites e eu acho que nós temos muito potencial né então é só agradecer a participação de todos ok mais alguém quer falar alguma coisa não então a gente dá então por encerrado nosso segundo colóquio tá agradeço novamente a participação de todos temos uma boa tenhamos uma boa noite um excelente final de semana e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.